Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, aqui do meu lado meu irmão David Jones, tudo bom cara? Hoje tem Flamengo e Vasco, estamos já naquela expectativa, hoje não né, porque esse vídeo aqui exatamente, está gravado né, então a gente gravou isso no dia do Flamengo e o Vasco e vamos conversar hoje com o Rafael Klaus cara, obrigado por vir aí cara, talvez um dos homens mais xingados do Brasil, não é verdade? Obrigado a vocês aí pelo convite, a gente sabe que a função de árbitro é bem complexa né, muito complexa principalmente no futebol brasileiro, que tem uma parte cultural ainda que enraizada no povo né, mas é uma profissão muito digna aí, me levou aí a pontos que como jogador com certeza não chegaria, então sou muito feliz. Tu também é um pretenso jogador frustrado cara? Cara assim, eu nasci no meio do futebol né, então meu pai foi jogador profissional, meu irmão mais velho também, que eu só tenho um irmão né, 12 anos mais velho que eu, também foi jogador profissional, então eu já nasci nesse meio frequentando estádio, acompanhando jogos, aí naturalmente joguei na categoria de base até o primeiro ano de profissional lá no União Barbarense, só que como eu vivenciei isso na minha vida toda, às vezes a gente tem uma ilusão de ótica que todo jogador é bem sucedido né, e a gente vê aí que é uma porcentagem muito pequena que se ganham muito dinheiro né, então eu vivi muito isso, eu sabia os dois lados da moeda, aí eu no meu primeiro ano de profissional já fiz a opção aí pra ir pra parte acadêmica, formar educação física e seguir outra cara, meia esquerda. Meia esquerda, você é bem alto, quanto é que você mede? Tem 1,90. 1,90 né, é engraçado que a gente vê as coisas no campo, por exemplo, o Ior Alberto, jogador do Corinthians, olhando ele no jogo, parece que ele é baixo, mas ele não é, tem 1,80 e tantos, entendeu? E o Carlos nunca imaginou que tinha 1,90 né, você, eu acho que vai ser mais alto do Daronco, não é? É o Daronco, eu acho que ele deve ter 1,85, 1,86 por meio. Mas eu acho que o Daronco te mete a porrada assim mesmo. Ah, Daronco agora ele é... Eu falei, pô não, porque esse negócio de marombo, eu falei, bom, o Carlos tá neto, tá dormindo, crescendo também, eu falei, cara, eu colo frango, isso aí não... Na verdade o Daronco era frango meu né, porque... Eu em 2012 eu pesava 100 quilos, velho, hoje eu tô com 86, 87. Mas era 100 quilos de bucho que nem eu, ou era 100 quilos assim? Não, era maromba, assim, treinava, gostava de... Frequentava bastante academia e era educador físico, né, trabalhava na academia, então naturalmente treinava muito. Mas aí eu percebi que com o tempo e até a visão que a FIFA tinha do árbitro moderno, assim, era de ser mais slim, assim, e eu tinha uma dificuldade, assim, porque eu tinha tendinite até no cabelo, velho, porque era muito pesado, tinha jogo quarto e domingo, aí eu senti que o corpo começou a reclamar um pouquinho, então aí eu parti por esse... E eu era muito forte, assim, aí o Daronco perguntava, pô, você tá forte, o que você tá comendo, não sei o quê e tal, aí depois que ele veio nessa linha aí, ele é meu... Entendi, entendi, o Daronco pegou o macete com ele. É, o Daronco falou, ele contou pra gente o macete, né, que é só usar uma roupa três números abaixo no seu, e aí fica todo inchado, meu irmão. PP, exatamente. Bom, antes de a gente continuar, deixa eu ver a figurinha aí. A figurinha vai ser Vale hoje. Ah, é verdade. Vai, já que vai gravar... Não, provavelmente vocês que estão assistindo vão ver qual é a figurinha, a gente que não vai ver aqui, mas vai ser homem, depois eu mando pro Cláudio. Você usa o código, monstrinho? Tem, Klaus. Klaus. Tá bom, é C-L-A-U-S. Esse é o código da figurinha. Então, ó, você pode entrar lá agora em nv99.com.br barresgatar e usar o código Klaus, que você vai receber a figurinha pra completar a tua coleção aí, e só que tem um negocinho. Você tem 24 horas pra resgatar e depois a gente para de emitir, e aí tu vai perder a chance se você não fizer isso logo. Então se eu fosse você, né, acabou o programa aqui, já vai lá e resgata. Demorou? Cara, Klaus é... O nome é alemão? Alemão. Alemão, né? Eu lembro que tem aquela série do Realmente Amada, tem o Klaus que é um alemão. Nunca vi essa série. Muito bom, nossa. Eu gosto. Ah, não. Cara, tu... Assim, como é... Vamos lá, a gente sabe que a profissão de árbitro... Vamos lá, profissão... Tu chama de profissão porque não é profissionalizado no Brasil, né? Então aí, é... Você sai da sua casa, você vai lá apitar um jogo, caralho, E não existe um jogo que não tem alguém xingando você, cara. Não existe isso. Não existe isso. Como é que tu lida com isso ao longo de todos esses anos aí, cara? Então, rapaz, pelo fato de ele estar no meio do futebol, Essas coisas me pegam, assim, porque, por exemplo, o jogador também, cara, passa por isso. Porque o cara que não vai jogar fora de casa, ele também passa pela mesma situação. Até mais do que o árbitro. Tu duvido. Tu duvido. Porque, assim, tu é as duas torcidas, irmão. Não, mas o cara quando tá jogando fora de casa, tá só com a torcida contra. No aquecimento ele já tá tomando também, velho. Então, é... É uma coisa meio que cultural, assim. Não tem... É natural. Então, você meio que tira de letra. Provavelmente... É que eu não tenho jogo em casa, entendeu? É. Só joga fora. Provavelmente eu já te xinguei na minha vida também, cara, com todo respeito. Não, com certeza. Sempre quando tem uma decisão que não agrada muito o torcedor, inevitavelmente... É, mas eu fui... Bom, eu chamo de amadurecer. Mas eu fui mudando a minha percepção que... Vamos lá. Eu sou flamenguista, todo mundo sabe. E, cara, eu acho que o Flamengo tem que ganhar. Independente de arbitragem, independente de qualquer coisa, entendeu? É claro que é uma visão romântica da coisa. Mas, assim, arbitragem não me pega mais, assim. Tu nunca... Tu não me vê reclamando de, sei lá, eu acho que esse árbitro tá roubando. Não sei o quê. Porque, assim, é meio... Achar que o árbitro tá roubando é apenas uma fala absolutamente emocional, né? Porque o cara parar pra pensar legal, assim... A gente já teve uns escândalos aí, mas, assim, não existe mais isso. Não tem mais essa parada de o árbitro recebe uma graninha, não sei o quê. Não sei se... Quanto foi aquele escândalo lá? Foi em 2005, né? Foi em 2005, né? Foi em 2005, né? Exatamente. Tu já tava pitando nessa época? É, eu tava... Me formei em 2002, né? Na Federação Paulista. E isso até, na verdade, acabou sendo um pouco benéfico pra gente, né? Que tava começando. Porque, a partir desse momento, se criou algumas regras no protocolo pra se formar árbitro e pra pintar a primeira divisão que antigamente não tinha. Por exemplo, se eu tiver um cheque que volta no meu nome, eu não posso trabalhar. Caramba! Se eu tiver um protesto... Vigiam desse jeito? Exatamente. Todo começo de ano a gente tem que apresentar uma série de documentos. SPC, Serasa, antecedentes criminais, cíveis. Então, é feita uma filtragem muito grande. Tinha uma possibilidade... O árbitro tinha que ser formado, ter curso superior pra poder trabalhar em jogos do Campeonato Brasileiro. Então, foi criado uma série de itens, assim, pra que o árbitro chegasse. E eu tava nesse momento. Eu tava pitando nessa época. Eu acho que eu pitava série A3, sub-20, aqui na Federação Paulista. E aí, quando teve esse problema aí, né? Que, infelizmente, afetou a todos. Mas bem que tu subiu. Deu uma limada, assim, né? Nos árbitros mais antigos. E aí, chegou uma safra nova aí, isento de qualquer possibilidade. Cara, então, em 2002, você já tá nessa 21 anos. 21 anos. Rapaz, sabe quantos anos agora? Tô com 43. É, ainda dá um tempo aí. Dá pra correr na moralzinha ainda, Cláudio? Dá, cara. Assim, se cuidar, né? É como você falou, né? Profissionalmente, a gente não é registrado em carteira, assim. Mas, quando você chega nesse nível de árbitro internacional, você só faz isso. Você não consegue trabalhar com outra coisa. Ah, interessante. Porque você não tem mais tempo, né, cara? Você tem jogo quarto, domingo. E você tem que se cuidar. Tem que fazer fisioterapia. Tem que fazer regenerativo. Pra poder estar sempre bem. E se cuidando, né? Em toda rodada de libertadores você tá também? Praticamente todas. A primeira que eu fiquei fora agora, essa semana aqui, que eu consegui vir pra cá e agendar com vocês, assim. Porque a minha agenda tava praticamente impossível desde janeiro. Mostra pra gente esse negócio aí que você trouxe. Eu trouxe aqui o par de cartão, né? Da Copa. Mostra pra câmera. Qual que é? Essa aqui. Essa aqui? Tá. Mostra pra essa câmera aqui. Par de cartão aqui. Da Copa. Esse é nosso. Presente pra nós aí. A moeda, né? Que eu faço o tosse também. Ah, o da Copa também? Queirada? Deixa eu ver. Cara, queirada. Com o nome do homem. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo. E aqui é a camisa da... Que a gente utiliza na Libertadores, né? Da Comebol. Uhum. E depois só falta... Porra, maneiríssimo. Assinar aqui pra vocês. Vai. E a sua medalha? Essa é a loucura, tá? Essa aqui é... O xodó, né? Olha a carinha dele de feliz. Olha lá. A medalha do Mundial, né? Que eu pude trabalhar na partida de terceiro e quarto. Eu nem tirei ela do estojo aí, porque eu não queria tocar. Na específica, né? De árbitro, da arbitragem mesmo, né? Ah, que legal. O que que é esse símbolo atrás aí? É o logo do Mundial do Catar. Caraca, que irada, hein? Pesada, malta. Pesadíssimo, cara. Faurem, você apita a Libertadores e você não apita jogos de clubes brasileiros, né? Isso. Pra você é mais tranquilo quando não é clube brasileiro? Porque, assim, a gente sabe que quando acontece qualquer coisa no fim de semana... Cara, parabéns, cara. Isso aqui não é pra qualquer um não. Não, cara. Isso aqui é um sonho, né? Realizado. Que... Mas é muita... Tem que abrir mão de muita coisa, cara. Pra chegar lá. Principalmente, eu acho que o... Eu acho que o que mais judia, assim, é a família. Ah. Porque viaja muito, né, cara? Então... É, viaja muito. Eu tenho três filhos, né? Então... Isso aqui é mais mérito da minha esposa do que o meu. Porque é ela que segura o rojão aqui. Quando eu tô... Quando eu tô fora e... Tem que tirar o chapéu, né, cara? É isso. Se não tiver uma família bem estruturada e... E que nos ajude, né? Chegar nesse ponto aí. Quantos anos, seus filhos? Eu tenho a Sofia, que tem 16. Aí eu tenho o Luca com 5 e o Mateu com 3. A Sofia já tá tranquila, né? Já tá na adolescência, já... Dá menos... É outro... É um outro estresse. Não vai, não vai pra escola, não. Os caras... E a galera vem lá... Ô, então... Ah, merda que seu pai fez. Não, mas ela é mó boazinha. É boazinha pra caramba, assim. Só... Só... Alegria. Agora os moleques... Moleque são um avião, velho. Nossa senhora. Mas tu tava falando sobre libertadores. É, libertadores. Porque aí você não apita o jogo do time brasileiro. E a gente sabe que quando acontece qualquer coisa no time brasileiro, fica a semana inteira a mídia martelando a situação de arbitragem e tal. Só que quando você vai no ex... No jogo, sei lá, Argentina ou Chile e tal, não é... Assim, a repercussão aqui não tem, né? Tipo, quase nada, né? É, porque você tá fora, né? Do centro do jogo. Não, tem dois pontos, né? O benéfico é isso. Que a gente tá... Parece que também fora daqui não tem tanta polêmica com o arbitragem. É mesmo? É, não se cria tanto... Cara, assim... Pelo em ovo, entendeu? Se busca pelo em ovo pra querer justificar a derrota, cara. É mais... É mais digno, assim, parece. Eu fiz um jogo esse ano, Esporte Cristal e... Esporte Cristal e... E Huracan. Decidindo a pré-libertadores que classificava, entendeu? E aí saiu um gol. Eu tinha dado cinco de acréscimo e eu dei mais dois depois, porque o goleiro foi atendido nos acréscimos. E a gente orientou, avisou, o quarto árbitro avisou os treinadores e tal, e o gol saiu aos 46 e 50. Do Esporte em Cristal. É, perdão, aos 6 minutos e 50 de acréscimo. E aí foram perguntar pro treinador depois do jogo sobre isso. Não, que o gol, você viu o gol que saiu no final dos acréscimos. Não, a gente foi orientado, os árbitros avisaram nós. Que seriam dado mais dois acréscimos. Então, assim, ele não precisava falar isso. Ele podia ter soltado os cachorros. Exato, o time dele caiu fora. Ele podia ir no embalo da mídia, do cara que perguntou, e jogar pra gente, entendeu? A responsabilidade. Mas o cara foi muito digno, respondeu e falou exatamente o que aconteceu. Então, você vê, assim, não se cria tanto. Não sei se fosse aqui, como seria, entendeu? É, bom, aqui é... A gente fala que o futebol brasileiro tem vários problemas culturais, assim, né? Características culturais. Características, né? Que é, assim, a questão do... Agora que a gente começou a profissionalizar o futebol de verdade, né? Assim, agora, faz nem 10 anos, né? Gestão de clube, está falando. Gestão de clube, né? E em campo é a mesma coisa, né? A gente tem essa coisa aqui do jogador reclamar muito. Tentar o tempo todo ficar enchendo o saco do hábito. O tempo todo tem uns mais do que outros, mas, em geral, qualquer lance, e aí, assim... Ah, agora o Cláudio está tranquilo, porque agora a orientação, pelo que eu sei, é encher o saco do juiz em amarelo, os caras não enchem mais o saco, né? Ontem teve um jogo, Palmeiras... Ontem, foi Palmeiras e Curitiba, acho que teve oito, nove cartões. Eu não sei quantos foram por reclamação. Mas isso é uma novidade pra esse ano, né? Que... E aí, eu queria saber de você, justamente, é... Qual que é a sua orientação, exatamente? E como que faz pra controlar isso? Porque vocês têm que ter um bom senso também. Porque, vamos ser honestos, em jogo de futebol brasileiro quente, se você fosse que arrisque isso aí, você vai expulsar uns seis em cada jogo, porque eles vão tomar dois amarelos, né? Então, como que funciona isso? Não, essa é uma orientação muito clara, assim, né? Até o CNM, é muito importante ressaltar o trabalho que esse cara faz. Cara, a gente torce muito pra que ele consiga concluir o seu trabalho de contrato, e, se possível, seguir ainda aí. Porque, cara, o que esse cara fez pela arbitragem da Comebol, ele assumiu, ele foi presidente da Comebol, de arbitragem da Comebol, 2016, até o ano passado. Revolucionou a arbitragem na Comebol. E a gente espera que ele tenha tempo pra trabalhar também e fazer isso aqui por nós, né? E ele vem fazendo, cara. Então, essa orientação é pra que as equipes se concentrem no jogo deles e esqueçam a arbitragem, né? É porque também ele vai tomar cartão se quiser. Porque se você quiser aproximar do árbitro, continuar a reclamar, reclamar, o árbitro não vai, geralmente, estourar uma maneira. O cara fala, por favor, dá licença. Deixa eu fazer meu trabalho. Aí você continua, aí você já tá colocando a cabeça na forca, né? Pô, vai tomar amarelo, não tem jeito. E assim, infelizmente, a educação vai ter que ser dessa forma. Da mesma forma que a gente começou o cinto de segurança. Ó, tem que usar cinto de segurança. No começo, ninguém usava. Aí começou a chegar as canetárias. Vou não comentar, vou não comentar essa parte. E aí começa a chegar a multa. Aí começa a dor, pô, cara, ou aprende no amor ou na dor, entendeu? Então é uma orientação clara que todos têm que seguir pra que os jogadores também se preocupem. E acho que melhorou muito, cara. Esse ano aqui, trabalhei agora no jogo quinta-feira, assim, cara. Tranquilo, assim. Vocês acham que tá funcionando isso? Funcionando. É que eu vi, foi algum jogador no Brasil aí, que eu não sei qual foi? Ah, aqui eu coloquei algum lance e aí os caras juntaram seis jogadores em cima do árbitro. O árbitro não deu amarelo pra todo mundo, entende? Porque eu acho que, e isso pra mídia também, porque vocês têm que se proteger de alguma maneira, né? Porque eu achei, nesse lance aí que eu não vou lembrar qual jogo é exatamente, que pela orientação tinha que dar amarelo pra todo mundo. Mas imagina isso na mídia, deu seis cartões amarelos em um lance ali por causa disso. Que, cara, eu não sei. Porque, tudo bem, vocês têm experiência e tal, mas eu imagino um árbitro mais jovem. Cara, isso é, os jogadores tentam intimidar o árbitro, né? E, porra, são jogadores famosos, grandes, ficaram num time gigante, com a torcida todos os lados deles. É um negócio que, pra você assumir aquilo ali, é difícil, né? Então, por isso que é importante todos seguirem. A partir do momento que todos seguem a mesma orientação, a gente tem uma dinâmica de que o cara vai jogar o próximo jogo e já sabe que vai ser daquela forma. E aí também protege os árbitros jovens. Porque também a gente precisa de renovação, precisa ter outras opções. A gente tem essa dificuldade no Brasil que tem as regiões, os estaduais. Por exemplo, eu não posso trabalhar no jogo de um paulista com um carioca. E aí, então, tem que ter uma gama de árbitros muito maior e de outros estados. E se você não tiver um sistema que protege os árbitros também, daqui a pouco não tem ninguém que apita, entendeu? É. O cara começa a ter só incentivo negativo, né? Exatamente. Só porra, meu irmão, você aqui é uma rapuda, não quero não. Vagabundo vai me xingar, a mídia vai me bater. É uma decisão de merda que eu tenho que tomar lá no troço lá. Putz, acho que é melhor só ficar em casa mesmo. É, e a outra coisa, o cara que não segue, cara, você vai ficar em casa. Porque a gente tem uma orientação clara pra seguir. E essa forma é, cara, eu acho que vale a pena. Foi feito isso também em 2015, se eu não me engano. Teve também uma cruzada do respeito. Se eu não me engano, era o Sérgio Correia, na época o presidente nosso. E também deu muito resultado. E aí, com o tempo, vai passando e os caras vão voltando, entendeu? Então, e a gente vê fora, cara, é outro... Você vê até mesmo na Libertadores, você vê os jogos argentinos, os uruguais, não tem essa postura. E aí, cara, aqui, infelizmente, a gente chegou nesse ponto que teve que dar um corte, né? É, e deve rolar, não sei, mas deve rolar o cara que enche o teu saco durante o jogo e depois ele chega, acabou o jogo e ele, pô, Cláudio, não é nada pessoal, não. É o business. Não, então, eu vejo porque, assim, justamente essa cultura que a gente tem do... A gente tem a cultura do futebol que tá melhorando, eu acho, em relação a essa coisa de que não é adversário, é inimigo, né? E isso, por muito tempo, era, tipo, né? E aí, os jogadores sempre foram amigos, né? Só que as pessoas não viam, mas tava por causa das redes sociais, por ver que a galera... Uma cordialidade, pelo amor de Deus, não pode ser nessa coisa toda. E com os hábitos também, né? Mas eu lembro que isso ainda é chocante pra alguns dias. Eu acho que foi... Cara, não sei, foi um jogo aí que o Veiga passou do lado do hábito e bateu na mão deles. Cumprimentou essa coisa, o povo ficou falando, nossa, olha isso, que eu sei o quê. Cara, todo mundo tá trabalhando, cara. Assim, não existe esse tipo de coisa, né? E eu acho que isso tá melhorando, não sei, você com 20 anos de carreira, vendo como é que tá essa coisa, né? Dessa coisa mesmo, né? Que não é adversário, é inimigo. E eu vejo que isso parece que diminui um pouco. É uma polarização, né? Não, assim, a gente também, muitas vezes, via os jogadores tendo o árbitro, às vezes, como um adversário. Pô, a gente não quer adversário de ninguém. Se a gente puder fazer o jogo sem falta, sem cartão, sem pênalti, só com prevenção, não, é excelente. É que muitas vezes você não consegue, principalmente quando os jogos são mais... Existe uma rivalidade entre as equipes, mas os jogadores têm que ter a ideia do que eles representam também. A gente sabe que tem algumas atitudes que eles fazem pra jogar pra galera, que é, ah, tem que vir aqui, tem que falar, sabe? Às vezes o próprio treinador cobra. Não, tem que encostar lá no ar. Cara, e a gente sabe que tem algumas vezes o cara não nem tá querendo fazer aquilo. E outro detalhe é que o que eles representam, né, pra sociedade, pras crianças, cara. Cheio de garotinho lá pra entrar com os ídolos no campo. Aí vê os caras tendo umas atitudes dentro do campo, cara, que... Pô, dá vergonha, velho. Aí imagina seu filho tendo uma atitude que ele viu o ídolo dele fazendo o campo de jogo com o pai dele. Porque se o cara lá desrespeita o árbitro, se o cara desrespeita o treinador dele, se o cara não respeita o companheiro de... Muitas vezes o companheiro do próprio equipe, bate-boca. Cara, ele vai fazer isso na escolinha, ele vai fazer isso em casa. Em algum momento da vida dele, ele vai copiar o ídolo. Então, eles têm que ter essa ideia da responsabilidade, entendeu? Ter essa mente aberta, assim. E eu procuro falar isso pros capitães antes do jogo. Quando eu vou fazer um jogo mata-mata, por exemplo, o que eu procuro passar pra eles? Que eu preciso de hombridade. Não do cara que vai ganhar. Porque o cara que vai ganhar é fácil, velho. O cara que fez o gol do título... Esse é fácil, ter hombridade. O que tem que ter hombridade é o que perdeu. Pra não ver um jogo, que é um esporte, acabar em pancadaria, velho. E às vezes ele tá fazendo aquilo ali pra quê? Pra mostrar pra quê? Ah, quer jogar pra galera? Então, esse pensamento é o que a gente precisa ter no futebol. Porque a gente muitas vezes vê em outro esporte, e às vezes no futebol a gente não vê. Mas quando a gente vai ver na Europa, a gente vê uma outra cultura. Totalmente. Você vai fazer uma Copa do Mundo, cara, os jogadores se entendem, velho. Eles pegam um pé de esculpão. É um nível, assim, absurdo, sabe? Isso é uma coisa que a gente tá vendo nos jogos que tinha você, tinha o Wilton lá. A gente ficava falando, tipo, acho que foi um jogo na Inglaterra, que aí aconteceu um lance lá, e o cara falou, reclamou com o árbitro. O árbitro falou não sei o quê, o cara falou, não, tá bom. Acabou, sabe? É bem diferente. Já tá assim a mole, né? E como é que foi esse caminho pra virar a abertura da Copa do Mundo, cara? Cara, é um caminho árduo, assim. Ele é longo também? Ele é assim, pra você... Como é que funciona? É no ciclo de quatro anos ou é a carreira inteira? A carreira inteira. É assim, a gente... Primeiro você faz o curso da Federação Paulista, aí aqui em São Paulo tem mais ou menos uns 500 árbitros. São Paulo tem muito jogo, cara. Tem quatro divisões, né? Agora vai criar a quinta. Caramba. Tem sub-20, sub-15, sub-17, sub-11, sub-13, feminino. É onde tem mais árbitro no Brasil. É, tem muito jogo, cara. Os caras hoje que trabalham com o árbitro... Até quem tá começando, na minha época, ainda não tinha sub-13, sub-11. Acho que o feminino só tinha uma categoria. Agora tem muito. O cara trabalha a semana inteira, velho. E aí, dentre esses 500 árbitros, os 20 primeiros, mais ou menos 25 melhores, são indicados pra CBF. Aí a CBF, a Senaf, né? Aí a CBF tem os indicados de todos os estados. Aí de todos os estados, aí forma lá mais uns 300 árbitros. Os 300 árbitros centrais, tô falando, sem contar os bandeiras, né? Tá. Aí desses 300, 10 são indicados pra Comebol. Então seriam os 10, teoricamente, melhores aí. E aí na Comebol, você vai começar a trabalhar em Sul-Americana, Libertadores. E aí, geralmente, um ou dois começam a fazer jogos internacionais aí pra FIFA, né? Disputar, participar de torneios, que nem eu fui pro Mundial... Isso é a Comebol que indica também. É, a Comebol que indica. Mas aí tem isso, eu acho que você tá falando, vai chegar a se tornar árbitro FIFA, né? Isso, mas aí desses 10 FIFAs, um ou dois vão entrar num processo de Copa do Mundo. Mas eu queria dizer que assim, eu acho que foi o Daron que falou pra gente, que no Brasil eu acho que tem 10 só árbitros FIFA. A quantidade... É, agora são 11, eu achei. Pode ter 11, tipo, aumenta... Aumentou no ano passado, porque por muitos anos... E aí só, tem como o cara deixar de ser árbitro FIFA depois que ele vira? Ah, tem? Tem. Como qualquer outra possibilidade. Você é um árbitro da CBF e também, um ano você é indicado. E aí se você não tem um aproveitamento adequado, no outro ano provavelmente você vai ser substituído. Mas o que é mais comum? É que assim, eu acho que você entrou depois que o próprio CNM aposentou, né? Exatamente. E aí quando aposenta eles... É, daí o escudo fica livre, né? E teoricamente um escudo era de São Paulo aqui, porque também são divididos, assim, os árbitros FIFA, né? Pra não ficar centralizado só num lugar, porque tem determinado jogo lá que ele precisa de um árbitro FIFA e não tem. Então é... E aí é todo esse processo. Por exemplo, na Federação Paulista você começa lá, subi 15, subi 17, subi 20, aí começa a B, a segundona, a 3, a 2, a 1. Aí você chegou, foi bem na 1, é indicado pro CBF. Aí na CBF também começa o mesmo processo. Aí série D, série C, série B, chega na série A. Aí vai pra Comebol. É, aí na Comebol também você começa, vai fazendo lá, que nem, por exemplo, eu entrei em 2015 na Comebol. Aí no final do ano eu fui pro Sul-Americano Sub-15. Estreiei na Sul-Americana, 2016, eu fiz Libertadores. Aí fui pro Sul-Americano Sub-17, Sul-Americano Sub-20, fui pro Mundial Sub-20, aí... Já tava apitando os grandes jogos. Quando eu voltei do Mundial Sub-20, eu fui pra Copa América e fiz a semifinal da Libertadores River e Boca. Aí apitei a final do Sul-Americano, aí eu entrei na briga aí pro Mundial. Sabe o pior? O Klaus, ele tá excluído das finais de Libertadores, porque sempre chega um time brasileiro. Eu não sei, quando eu dou o brasileiro você não pode, não? Não pode. Pô, mas eu não dou o brasileiro. É, assim, a gente consegue, cara, com muito custo trabalhar nas finalíssimas, assim, porque tem que dar sorte, cara, porque passa todos os brasileiros, né? A última final que foi possível foi em 2019, que eu optei a final do Sul-Americano, que foi Del Valle e Colom da Argentina. É, o do Libertadores também, que foi o Flamengo e River. Ah, não, mas você não podia, né? Não podia. Porque tinha o Flamengo, na verdade. Tem brasileiro, ele não pode. É, e o ano passado eu também trabalhei na semifinal, que foi o último jogo que deu, que era a Melgar e Del Valle, na Sul-Americana. A Libertadores praticamente passa quase todos aí. É, vai ser, é verdade, vai ser difícil você apitar qualquer uma das coisas. Graças a Deus. Não por só causa. É bom por um lado, ruim por outro. É, e assim, aí, isso é um convite que chega pra tua apitar a Copa do Mundo? Como é que é? Chega uma cartinha na tua casa meio Hogwarts? Não, a gente começa também, como foi em 2019, quando acabou a Copa 2018, aí, em 2019, teve um curso para os candidatos à Copa. Aí, até foi eu, o Daronco e o Hilton, no curso lá no Qatar, já, em fevereiro de 2019. E aí, começa o processo. Aí, começam os jogos, aí alguém tá acompanhando você. Sempre acompanhando todos os jogos. Aí, eu fui para o Mundial Sub-20, que é uma Copa do Mundo categoria de... Que tá tendo agora, né? Que tá tendo agora. E... Aí, ia ser padrão, cara. Padrão de Copa, já, assim. O Mundial Sub-20 é um padrão Copa. Só não tem a... Tanta exposição como tem a Copa do Mundo mesmo, profissional, né? E aí, você começa a trabalhar, eliminatórias, e você tem que ter uma regularidade, cara. Assim, o que faz o árbitro seguir, evoluir, é ter regularidade. O cara não pode ficar muito os altos e baixos, né? Isso é legal para a carreira. Altos e... Vamos lá. Se a gente for falar dos baixos, é o que? Erros grotescos, é isso que... Não, erros que interferem diretamente no resultado do jogo. E quando isso acontece, é muito ruim para o árbitro, né? Porque você... Hoje, a parte financeira que envolve um campeonato, você vê uma Copa do Brasil, por exemplo, uma final decide para quem vai 50 milhões. É verdade. Então, é muita coisa, sabe? Impacta demais, assim, na situação dos clubes, né? E quando você tem um erro que interfere diretamente nisso, é ruim. Aí, o árbitro, geralmente, vai chegar a outro que, às vezes, não está tendo erro, entendeu? E aí, está tendo mais regularidade, vai entregando os jogos com melhor qualidade e tudo isso vai fazendo diferença. O ideal é o árbitro ser o máximo que der invisível, né? Quanto mais... É isso que tu mira? É, quanto mais discreto, é melhor, né? Porque tem muitos jogos que necessitam do árbitro. O árbitro tem que fazer trabalho de prevenção, né? Pô, você consegue entrar na cabeça do jogador e fala, ó, não agarra, toma cuidado. São detalhes que a gente vai fazendo que ninguém percebe isso que você vai tendo dentro do jogo. E os jogadores, às vezes, ele meio repelia, assim, quando você falava, cara, não estou te intimidando, estou te orientando, para você não ser punido com isso. Então, às vezes, o jogador tinha dificuldade para entender. Mas hoje melhorou muito, cara, assim, a gente vê os treinadores, os próprios jogadores, assim, é um ou outro, cara, que sai da casinha. A maioria é... Ah, que bom. E aí você vê também o jogador, às vezes, que volta da Europa, o cara já volta com outra cabeça. Isso ajuda muito. E aí, geralmente, esses jogadores são líderes, né? E aí, os jogadores, os demais que estão vendo, a molecada que está subindo da base, vê o líder dele tendo algumas atitudes, porque, geralmente, o cara vai copiar isso, né? Atitudes boas. Essa medalha que você ganhou aí, lá da Copa do Mundo do Catar, é porque tu apitou o terceiro e quarto lugar. É, eu trabalhei de quarto árbitro, no terceiro e quarto. E aí, mas todos os árbitros que trabalharam na Copa do Mundo ganharam a medalha? Não, essa daqui, só os árbitros que trabalharam nessa partida. Entendi. Os três do campo e... Estava eu e a Neuza, que estavam comigo também, e ela estava de quinta árbitro. Porque o quinto árbitro, geralmente, é um assistente. Se tiver alguma eventualidade com os assistentes, é ele que substitui. Quais jogos que você apitou na Copa? Eu fiz Inglaterra e Irã, Marrocos e Canadá. E aí, eu trabalhei de quarto árbitro Espanha e Marrocos, e no terceiro e quarto, Croácia e Marrocos. Foi tudo tranquilo, os jogos? Ah, graças a Deus, velho. Bem mais tranquilo que o Brasileirão aí, fim de semana. Ah, bem tranquilo. Bem tranquilo. A Bicô te engana, cara. Não, o comportamento, assim, dos jogadores lá. E, cara, e a estrutura, assim, também, né? O árbitro ali vai só pra apitar o jogo. Você não tem que se preocupar com o horário de entrada das equipes, essas coisas que... Hoje, também, a Federação Paulista, a CBF e a Comebol também fazem, né? Esse trabalho de estrutura estrutural, assim, do jogo. Que o árbitro se preocupe somente em apitar o jogo, né? Então... E o nível intelectual, assim, dos jogadores faz muita diferença. Tu ficou lá o mês inteiro? Fiquei 42 dias. Eu fui dia... Nós fomos... A Copa começou dia 20. Nós fomos dia 8. E aí ficamos lá até o final. Isso, assim... Isso não é comum, né? Assim, na vida de um árbitro, ficar tanto tempo longe, assim, dias seguidos, não é? Não é muito comum. Não, mas quando são torneios, geralmente acontece isso. É? No mínimo 30 dias. Então é comum. É, como é a Copa América... É que são torneios mais esporádicos, né? Que nem a Copa América. Aí o Mundial Sub-20 também a gente passou por isso. A Copa do Mundo. Os torneios que eu fui aí, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Tudo é nesse esquema. Todos nesse padrão. Aí você vai pra esse Mundial Sub-20, por exemplo, aí você fica sem apitar aqui no Brasil? Fica sem apitar. Ah, é? É, porque a gente fica lá e... E aí que é legal, cara, assim... Porque você vê o nível de qualidade da arbitragem num torneio, é como se fosse profissional, né? Porque você vai, faz o jogo, você volta, descansa, tem massagistas lá da FIFA. É um tratamento como o do jogador, assim. Aí no outro dia tem o debrief, né? A devolutiva de todas as jogadas. O que pode melhorar, o que não ficou legal, o que foi positivo. E aí tá todo mundo junto e aí vai seguindo todo mundo a mesma linha. É isso que a CBF vem fazendo agora, né? A Federação Paulista também faz. Reúne os árbitros. Hoje ainda assim, até pela dimensão do Brasil, né? Que é um país aí que é continental praticamente. Um time pra cacete. E, cara, tem muitos, uma gama de árbitros muito grande. Difícil se concentrar todo mundo junto. Mas o CNM também já fez isso. Fez uma pré-temporada com todos os árbitros que ele pretende trabalhar aí durante o ano. Isso é fundamental, cara. Cara, uma coisa que a gente, em teoria não, mas a gente observa, é que o jeito que apita na Europa é diferente do que apita no Brasil, que é diferente do que acontece na América do Sul e que é diferente na Copa do Mundo também. Só que a Copa do Mundo é peculiar, porque muitas regras novas acontecem na Copa, né? Mas você, como é que vê isso? Porque, assim, a gente... Cara, a Premier League inveta as próprias regras, muitas vezes, né? Tem coisas que é lá, que na regra, a regra é de um jeito, só que eles fazem de outro e é isso aí, né? Por quê? A linha do VAR que eles inventaram agora. Eles aumentaram, né, em sei lá quantos centímetros, botaram a linha do impedimento maior e aí pra favorecer o gol, né? A questão de... Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado com... Quantas vezes você já viu um jogador protegendo a bola, o outro jogador encosta e se joga, falta. Lá na Inglaterra isso não existe, né? A mesma coisa no Libertadores aqui, parece que a porra tá liberada, entendeu? Se for jogar Argentina, então é uma loucura. Como é que é isso? Porque, em teoria, é uma regra só, né? Pra todo mundo. Mas como é que são as interpretações? Tem a ver com os campeonatos? É uma coisa que é, sei lá, o jeito que ele joga? Porque a gente vê essas diferenças, né? Não, eu quando jogava, eu gostava de árbitro que deixava o jogo fluir mais, assim, sabe? Então, o futebol é um esporte de contato. Tem muito contato que geralmente não é faltoso. Aí entra um pouco a parte cultural, né? De jogador que valoriza o contato, que simula. E às vezes você dentro do campo, você cai na ilusão, cara. Você tem uma ilusão de ótica ali que aconteceu alguma coisa e na verdade não aconteceu. E os jogadores também, hoje eu sinto que os clubes também estudam os árbitros. Sabe como que o árbitro gosta de trabalhar, que solta, se permite alguns contatos ou não. E isso faz bem pro futebol, entendeu? Quando o jogo é mais limpo, entendeu? Agora, quando existem simulações, é complicado. Porque às vezes o árbitro cai numa simulação. Então, é claro que quando é pênalti ou não, o VAR ainda vai ajudar. Mas às vezes tem uma simulação de falta, que é só uma falta ou um cartão amarelo, que pelo protocolo o VAR não pode entrar. E isso começa a atrapalhar o jogo, né? Outro detalhe que atrapalha o jogo são os gramados. Sim. A bola fica pipocando, a bola fica viva, o jogador não tem tanto controle de bola, ou seja, tem muito mais contato, porque o campo também não ajuda. E tudo isso eu acho que contribui, sabe? Quando você vai na Argentina, você vai fazer um... No Diego Armando Maradona, lá no campo do... Estava jogando agora, estava no grupo do Corinthians. Como chama? O Argentino Júnior. O gramado, cara, é um tapete. Então, assim... Isso ajuda muito o jogo a fluir mais, entendeu? Porque eles não têm muito efeito surpresa com a bola e com o campo. E às vezes o campo aqui acaba atrapalhando um pouquinho, né? Mas assim, as orientações são as mesmas para o Brasil e para a Libertadores? São as mesmas. É para tudo, cara. Assim, a gente hoje tem o CNM, que é presidente da comissão, que ele é membro da comissão da FIFA. Então, assim, ele não cria nenhuma regra da cabeça dele. Tudo que ele passa, que ele orienta os árbitros, é uma orientação que vem da FIFA. E é mesmo assim, é a mesma coisa na Comebol, é a mesma coisa na Federação Paulista. Então, quando... Ah, que o árbitro apita... Não é que apita diferente. Que o jogo, às vezes, é diferente. Porque tem muitos fatores que, às vezes, atrapalham nisso. E isso até... Quando, por exemplo, tinha a central do apito, atrapalhava um pouco por causa disso. Porque, às vezes, o árbitro, o comentarista, ele não está avaliando o que o árbitro é orientado. Ele está dando uma opinião pessoal dele. E isso é ruim. Porque ele tem que... Ele pode até falar... Ah, na minha opinião, isso, para mim, não é pênalti. Ou isso não é cartão vermelho. Mas os árbitros são orientados nessa situação. Entendeu? Porque, senão, fica uma fumaça, assim. Porque você vai escutar uma coisa que, às vezes, não é a realidade. Entendeu? É. Então, comemorou. Acabou a central do apito, né? Que bom. Chega. Não, aliviou, assim. Deu aliviada real. Ó, demais. Caramba. É, porque... É verdade. É enorme. Demais, cara. Porque, assim, essa informação que, às vezes, se falava ao vivo... Vamos supor, um jogo lá... Está sendo transmitido, tem o quê? Dez milhões de pessoas acompanhando. Aí, ali, o cara fala... Ah, para mim, esse lance não era para vermelho. Aí, depois, aparecia no programa, depois da partida, para cem mil pessoas. Aí, ele fala... Ah, eu vi lá na hora do jogo. Agora, corrigi. Às vezes, ele corrigia. Só que, ele falou para dez milhões, mas ele está corrigindo para cem mil. E outro detalhe. Às vezes, fala na transmissão, aí, às vezes, essa informação rapidinho chega no campo. Chega no campo isso? Chega no campo. E isso aí distorce o jogo. Porque o cara... Ah, acha que é para os jogadores. É. Ah, porque ele falou lá que foi pênalti. Falou que... Caraca. E isso é ruim para o futebol, entendeu? Porque é uma ferramenta que atrapalha o jogo. E, às vezes, o principal... Essa fala, ela não é de acordo com o que os árbitros são orientados. Porque a regra... Eu não posso entregar um livro de regra para você e um livro de regra para você. Ela é interpretativa. Tem muitas situações na regra que são interpretativas. Aí, tem lance lá que é claro e tem lance que é escuro. É feijão com arroz, assim. Agora, tem lance que são cinzas. E aí, são interpretações. E, nessas interpretações, os árbitros têm que seguir uma orientação. Para que todos tenham a mesma interpretação. E aí, você não pode ficar... Ah, na minha opinião, isso não é. O outro achava que era. E, pô, já não está batendo, entendeu? Isso acaba atrapalhando. É, eu imagino que o mais complicado... Pelo menos, o que muda mais é o lance da bola na mão. Cara, é isso que eu ia falar. O que acontece? Eu estava vendo uns jogos aí que... O dirigente estava reclamando, né? Do lance. E aí, que eu vi vários comentarem de arbitragem falar que o cara não conhecia a regra, simplesmente. Mas, realmente, é muito confuso. Então, eu quero que você diga para a gente. Como é que funciona a regra mão na bola hoje? Porque eu não sei quando é que mudou também. Porque isso é uma constante mudança, né? Nesse negócio da mão na bola, bola na mão. Como é que está isso hoje? Ó, vou te dar um exemplo prático. Eu sou time X. O Davi é time Y. Chutei a bola para o gol. A bola bateu... Ela desvia na bunda do Dava e pega na mão dele e vai no gol. E aí? Ele é o atacante ou é o defensor? Ele é o defensor. Mas aí saiu o gol? Saiu o gol. Se bateu na mão e foi o gol... É gol. É gol. Porque isso não pode beneficiar o infrator. Agora, não saiu o gol. Bateu na bunda dele primeiro. Então, aí você tem que avaliar se esse toque no glúteo dele, se esse toque já mudou a trajetória da bola ou não. Porque se foi o glúteo que bloqueou a bola e aí a bola vai no braço, é um braço que provavelmente é um efeito surpresa de bater no glúteo e voltar no braço. Agora, se só resvalou na bunda e parou no braço, o que bloqueou a bola, na verdade, foi o braço. E o jogador, quando ele está em uma ação de bloqueio, ele tem que cuidar dos braços. Mas a gente também tem que avaliar se aquele braço, às vezes, bateu no braço do jogador, mas ele está em uma posição natural. O que é uma posição natural? Para aquele movimento, um braço embaixo do lado do corpo é uma posição natural. Então, você também tem que entender o movimento do jogador. Se o jogador fez esforço para não tocar. Agora, quando o jogador geralmente está com o braço aqui já mais levantado, já não é uma posição natural, porque ninguém corre assim. Porque você está em uma ação de bloqueio. Então, o jogador tem que ter um cuidado com os braços. Mas aí, por exemplo, quando o jogador salta, ninguém salta sem mexer os braços. Não existe isso. Mas eu ouvi muito para não ser marcado que o cara pulou e o braço estava ali aberto e bateu. Como é que funciona? Então, mas assim, quando o jogador pula, geralmente ele está em uma ação de disputa e não em uma ação de bloqueio. E aí, tem um outro entendimento. Agora, se você pula para disputar e o jogador finaliza nas suas costas e você passa, depois de uma disputa, em uma ação de bloqueio. Aí, o jogador finalizou e bateu no seu braço, na verdade, você bloqueou a bola. Entendi. Entendeu? E aí, você já tem que ter um cuidado com os braços. Mas então, como é que está a orientação da regra da bola na mão? É essa a orientação. O jogador que está em uma ação de bloqueio tem que cuidar dos braços. Os braços têm que ficar, no mínimo, na posição natural. Muitos jogadores hoje, eles colocam o braço para trás. Sim. Isso já... Outro detalhe. Às vezes, a bola bate no braço, mas se não batesse no braço, ia dar no corpo. Ou seja, não teve efeito nenhum, porque o corpo já bloquearia a bola. Ele não pode atacar a bola e fazer um movimento adicional para... O que eu vou te perguntar agora é que, assim, a gente fica vendo os jogos e tem certos lances que você imagina, cara, não é possível que isso... Botaram a regra isso porque é muito improvável, mas acontece. Que é isso, rolou algumas rodadas atrás, que era assim... O companheiro chutou e acertou a mão do outro companheiro. Aí, isso não é falta. Não é falta. Não é falta porque o cara... Que intenção... Não é na área, nada. Não, porque o jogador, que intenção que ele tem... Ele está tendo um efeito surpresa, entendeu? Ele não está em uma ação de bloqueio para bloquear o jogador dele. Ele nunca vai estar em uma ação... Ah, vou bloquear meu jogador. Não vai acontecer isso nunca. Então, geralmente, são situações que são exceções. Vindo de um companheiro, a bola que está saindo da área. Que o jogador... A bola está saindo da sua área. Você vai que... Não, eu quero jogar a minha bola para dentro da área de novo. Não. Então, nunca vai acontecer uma situação intencional nessa situação, entendeu? E teve um lance também que eu não lembro agora... Quando o jogador cabeceia no próprio braço, é uma situação que também não é marcada. Não é marcada? Não. Porque eu estou tirando... Ah, eu quero bloquear essa bola. Eu quero cabecear. Ah, não. Arrependi. Não quero voltar lá. Não vai acontecer nunca. Então, são situações que não são marcadas. Porque eu lembro que teve um lance... Não é exatamente assim, mas foi assim. A mão do cara estava na posição natural. Aí, a bola veio, bateu. E caiu. E ele continuou. E aí, não foi dado nada. Mas, se fosse para um companheiro, seria falta. Não. Se ele fizesse o gol, seria falta. Se ele fizesse o gol, é falta. Porque se ele está com uma posição... O que a FIFA não quer... Assim, é difícil para entender o torcedor normal, essas coisas. Mas, o que a FIFA não quer é que saia um gol. Porque se a gente está... Outra situação. Às vezes, o jogador está em cima da linha, numa posição natural, e a bola bateu na mão. Evitou um gol. Essa mão é marcada. Mesmo que seja uma posição... Mesmo que seja uma natural. Sim. Porque ele está em cima da linha. Ele está evitando um gol. Entendi. E quando acontece um gol, através de uma mão, também tem que ser anulado o gol. Ou se a bola bateu na mão e já entrou diretamente, pode estar colado no corpo. Se relou na mão, entrou, anula o gol. Então, tem exceção para isso. E a outra. Bateu na mão. Posição colada no corpo. Bateu na mão. Ficou ali para ele. Ele finalizou o gol. Também é anulado. Agora, bateu na mão, na posição natural. Pingou no chão. Eu toquei para o meu companheiro. Ele fez o gol. É gol. Rapaz. É. Então, são detalhes porque eles querem legitimar o máximo possível de jogados. Entendeu? Então, o futebol não aceita uma mão que evita um gol. E uma mão que faz um gol. Então, são exceções aí. Cara, e a Copa, né? Ela sempre está as coisas novas para as regras. Qual foram as orientações novas desse ano aí? Porque já estão algumas orientações aplicadas e tal. Como é que está? É, tem os acréscimos, né? É, ser bem rigoroso. Isso ficou bem claro mesmo durante a Copa. Os acréscimos de um montão, né? É, porque a gente, às vezes, tem algumas situações. Por exemplo, faltas frontais. Uma falta frontal demora mais de um minuto para bater. Tem o árbitro que posiciona a bola, posiciona a barreira e tal. Faz a prevenção. Ó, cuidado com o braço. Vocês estão dentro da área. Então, leva sempre mais de um minuto. Tem que agregar esse tempo. Gols, que às vezes a comemoração demora dois minutos. Tinha que se agregar esse tempo. É, então, foi bem... Pediram para seguir bem a risca. E... Porque eles pensam no espetáculo. A pessoa está pagando para ver jogo de futebol. Não para ver o jogo só parado, entendeu? É... E assim, e foi legal na Copa, porque... Muitas pessoas falam assim, Não, mas a Copa começou com muitos acréscimos e depois... Diminuíram. Mas porque as equipes se adaptaram aos acréscimos. E outra coisa, você pode observar. Saia muitos gols na Copa nos acréscimos. Sim. Porque o jogo muda nos acréscimos. Porque é um momento que é matar ou morrer. O cara que está perdendo de 1x0, perder de 2... É... Vai, vou me arriscar. E no final, nos acréscimos, pode ver. A dinâmica do jogo muda. A bola está no meio de campo e tufo na área. A zaga tira, a bola no meio de campo e outra. O contra-ataque, a zaga fica aberta. Então, a dinâmica muda muito. E os jogadores, a gente percebeu, as equipes foram se adaptando e mudando. Evitando cair para ser atendido. Fazendo as trocas, substituição o mais rápido possível. Então, é... Essa é uma orientação que acho que impactou bastante. Eu vou combinar que isso aí foi muito dedicado à Argentina e Uruguai. Que, historicamente, ficou enrolando o jogo. Que a gente chama catimba, né? Esse negócio que é impressionante, cara. Tipo, aqui no Brasil melhorou isso, cara. Mas a galera da América do Sul não está nem aí. Continua fazendo igual. E é um inferno nisso. E a orientação que a CBF nos passa é exatamente a mesma da FIFA. Coibir isso aí. É, tem que acrescer. Ah, a regra para os... Quer dizer, desculpa. Teve mais alguma coisa na Copa? Não, acho que mais isso daí. Teve o impedimento automático lá, né? Que tinha aquele sistema. Nossa, o negócio vai ser aqui, né? É, mas é que é uma demanda muito grande de equipamento, né? Equipamento, né? A estrutura do estádio, tem que estar tudo preparado para dar conta disso. Então, acho que aqui vai demorar um pouquinho para chegar, hein? Fudeu com uns três minutos protocolares, né? É, como é que fala? Eu acho que era um minuto no primeiro tempo e três no segundo. É, tu não falava. É, né? Agora tá uma doideira, mas eu acho bom. Mas bem, bem... Ah, eu também gosto. Também gosto. Tem mais jogo, né, irmão? Mais justo, né? Mais justo. E, porra, esse... A gente... A gente viu, assim, jogos com muitos acréscimos mesmo na Copa e... Bom, tem sido... O último jogo que eu assisti, cara, foi qual? Foi essa semana aí. Acho que foi Corinthians e Galo. Você não viu o Londrina Esporte? Você não tava nesse? Tava nesse também, tava nesse também. Mas tirando esse. Um acréscimo da 5, fica... Pô, olha lá. Os caras realmente... Deram, né? O meu tempo era só uma parada, né? Mas o que é importante também, e às vezes tem que ser ressaltado, até pela grande mídia, é que quando também não tem que dar acréscimo... Claro. Então tem que ser justo. Ah, porque agora vai dar acréscimo. Aí não teve nada lá. O cara... Bom, eu vou dar 10. É, o Fafuda do meio de semana teve pouca acréscimo. Não teve nada pra ter dado, né? Esse lance dos caras ficarem... Por exemplo, meu time tá ganhando, eu sou goleiro. Não tem nenhuma defesa que eu não sinto uma dozinha, né? O Diego Alves era uma máquina disso daí, né, cara? Isso vai deixando o árbitro puto, cara? É, incomoda, né? Porque, cara... Principalmente pra quem jogou futebol. O jogador, o goleiro no treinamento, o cara dá 500 pulos lá. Se mata, velho. Aí chega no jogo, o cara chuta a bola lá no escanteio. O cara sentia que, porra, velho. Não vem com essa conversa. Porque antes, todo jogador que caia em campo, eu ficava lá, né? Porque o jogador... Antigamente, né? Não sei se na sua época... Quando o jogador cair, era atendido, ele era atendido em campo, né? Hoje, tiro, cara. Não, mas o goleiro, você não pode tirar. Sim, exato. É uma prerrogativa. O goleiro é o único que pode, então ele fica lá. E aí, ainda quando o goleiro tem um impacto, tromba com alguém, cara, você não consegue avaliar se machucou ou não, mas... Pô, bateu lá no escanteio. Sentia, sentiu a panturrilha. A doutora aqui, ó. 30 segundos, tá batendo tiro de meta. Pô, vem com essa conversa. É muito ruim, né? A gente conversou com alguém que eu não lembro quem, que o cara já chegava assim, é aquela. E o cara, é aquela, é aquela. Dá só um negocinho e pronto. Então, isso é uma coisa ruim, cara. E aí, você vai vendo os acréscimos, aí o cara vai percebendo que... Não adianta, né? Que ele vai ganhar dois minutos ali durante o jogo, vai ter dois a mais no acréscimo. Que é o matar ou morrer. É. É dois minutos ali em cima. Aí... Talvez seja pior. E o que fez a diferença lá no jogo que eu citei, aí. É. E, ô, Klaus, quando tu... Como é que é o teu critério pro... Não sei se é critério, mas qual que é a ferramenta que tu usa pra dar os acréscimos da forma mais justa? Tu anda com dois relógios? Com dois cronômetros? É, eu trabalho com dois relógios, mas a gente tem os assistentes, os bandeiras, tem a cabine hoje, que são três na função ali, sempre alguém tá controlando esse tempo. E aí, quando tem um tempo que empate, fala, ó, controla, marca esse tempo. Porque, assim, lateral demorou dez segundos, eu não vou colocar dez segundos no acréscimo, entendeu? São algumas perdas de tempo, fazem parte do jogo. Agora, ó, essas que impactam muito no tempo, passou de 30 a 40 segundos, já é um tempo que a gente tem que adicionar, entendeu? E aí, sempre alguém da equipe tá controlando, não posso eu ficar controlando, porque eu tenho outras coisas pra gerenciar também, né? E num jogo de futebol do Campeonato Brasileiro Primeira Divisão, tem quantos árbitros? Hoje, são sete. São os quatro do campo, mais os três na cabine. Tem o VAR, a VAR e o Avar 2. Aí, cada um tem sua função específica. O Avar, geralmente, é um assistente, um bandeira, que cuida só da regra 11, que é o impedimento. E o Avar 2, que gerencia tudo pra ver se tá tudo seguindo o protocolo, não tá fugindo nada de erro de procedimento, dessa forma. Você fica no VAR também, ou não? Eu trabalhei bastante no VAR em 2018. Quando começou, né? É, porque agora tem um quadro específico de VAR, né? FIFA. Quando começou o VAR, eu trabalhei muito na Comebol, assim, ainda não tinha esse grupo, e geralmente eram os mesmos árbitros que apitavam, que trabalhavam. Trabalhei bastante, cara. Eu gostava de... Fazer o VAR lá? É, legal, cara. Mas é uma atenção, parece que maior, assim, do que tá no campo. Porque não pode ter erro, né? É, porque ali você tá... Cara, no VAR, errar, na minha opinião, é inadmissível. Eu quero ter um vídeo. É, e assim, é uma sensação diferente, assim, cara. Porque quando existem situações protocolares de entrada do VAR, de pênalti, cartão vermelho, é... Pô, cara, você tem que estar muito atento, você tem que seguir um protocolo, tem que mandar as informações corretas, as considerações corretas pro árbitro, entendeu? Pra não ficar... Vamos, então, falar do VAR um pouco? Você é antes e pós-VAR, né? Fala pra gente a sua avaliação, assim, da ferramenta. Não, é fantástico, cara. É? Assim, a gente não pode... O futebol mudou muito, assim. Ele ficou muito mais rápido. Muito mais rápido. É... Existem situações no campo que você não consegue, às vezes, ver. Pela dinâmica. Às vezes a bola bate na mão do jogador, mas o corpo do cara tá na frente, você não... Você nem viu. É, você tem um feeling, assim, mas você não teve a visão da jogada. É, e aí, como a gente tava falando anteriormente, aí, você decidiu uma Copa do Brasil, pra quem vai 50 milhões, às vezes um erro humano, cara, que o árbitro, às vezes, não conseguiu ver, é muito injusto. Você impacta demais na receita dos clubes, na sequência, e pro próprio árbitro, né? Isso, às vezes, o árbitro fica manchado aí por uma decisão que, às vezes, se tivesse o VAR, não ocorreria. Então, é muito bom, cara, assim, é uma ferramenta nova, né? E a gente tá, que foi implantada aqui no Brasil, acho que foi o primeiro país da América do Sul, e acho que o Brasil, se eu não me engano, é um dos países do mundo com mais jogos de VAR. Pô, até, eu acho que ano passado, o VAR não tava na primeira fase de Libertadores, é cabível isso, né? Pelo menos esse ano já botava. É, tinha muitos, muitos países aí, europeus também, que não tinham VAR. Então, é fantástico, cara, é uma ferramenta que, com certeza, o futebol não volta mais. Desde que começou em 2018 até agora, o VAR já evoluiu? Tô falando tecnologicamente falando, ou ainda é o mesmo que se usa? Evoluiu muito. Evolui tudo, né? A ferramenta evolui, os árbitros evoluem também, porque quando você tem uma gama, consegue fazer um trabalho como a CBF faz, a Federação Paulista faz, de orientação pra todo mundo seguir a mesma linha, cara, dificilmente sai uma, sai da curva, entendeu? E quando o VAR chama nas situações protocolares lá, geralmente ele chama com um certo nível de certeza ali, que acaba de fato mudando, ou, no teu caso lá, tu geralmente avaliza o que o que o VAR viu ali, ou quando o VAR chama, é bem assertivo. É, é que, assim, quando a gente toma uma decisão no campo, se, ah, eu achei que foi pênalti, eu achei que não foi. Aí o VAR vai entrar na checagem. É uma situação de pênalti, então eu tenho, ó, segura que eu tô checando um possível pênalti. Aí, através dessas considerações, das orientações, das diretrizes que a gente tem que seguir, pô, na minha opinião é pênalti. Aí tem a cabine, tem mais dois companheiros lá, ó, o que vocês entendem? Vocês acham que é pênalti? Acho que é pênalti. Então eu vou sugerir uma revisão. Ó, sugiro revisão pro possível pênalti. Aí quando você... Isso é bagulho de um minuto, dormindo muito rápido. É, mas aí, por exemplo, aí tem um possível pênalti, mas aí antes de chamar o árbitro, eu tenho que checar, vamos ver se o cara não tava impedido antes. Ah. Aí eu tenho que... Às vezes a jogada é limite. E às vezes o que demanda um pouco de tempo, por exemplo, estádios que são menores, que a câmera fica mais baixa, mais próxima do campo, ela perde um pouco de amplitude. E aí pra traçar a linha fica mais difícil, demanda mais tempo. É inevitável, cara. Quando olha o estádio... Cara, que interessante. É um detalhe, né? Isso são coisas que nunca são passadas. É, eu não sabia. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo na vila, a câmera fica bem baixa. Você faz no Morumbi, já fica bem mais distante, fica mais visível, assim, fica mais claro. Aí quando você tem que traçar a linha, pô, aí tem que traçar a linha pra poder chamar o cara pra rever o pênalti. Aí você vai, ó, vem a revisar que a gente tem o possível pênalti. Ele não fala, o VAR não fala pra você, ó, é pênalti. Mas você já... Pra ele... Se ele tá chamando. Mas você... Por isso que é importante o árbitro também, ele ter uma consciência total do como é a cabine. Porque quando você vai pra revisão e você chega ali no monitor, você se torna o VAR. Eu falo diretamente com o operador. Eu falo, não, eu não quero, eu quero ver o ponto de contato. Eu quero ver... Eu peço o que eu quiser. Entendeu? E eu vou decidir. Por mais que eu tenha na minha cabeça que eles entenderam que é pênalti, mas se eu concluir que não é pênalti, eu não vou marcar. Mas eu tenho que fazer a checagem. E até pela transparência do futebol hoje, que todos os áudios e os vídeos são publicados. E aí fica claro pra todo mundo ver o que eu interpretei e eu tenho que deixar claro. Porque eu não tô avaliando ali o pênalti só pra minha comissão de árbitros, pro nosso presidente. Tô analisando ali pra todo mundo que consome futebol. E pra que eles possam entender por que eu marquei ou por que eu não marquei o pênalti. E aí, portanto, quando você vai fazer essa análise lá, tu vocaliza o que você tá pensando pra poder ficar gravado nos áudios, pra quando for divulgar, todo mundo saber o que você tá pensando. Exatamente. Não sei se vocês viram no Mundial de Clubes no final do ano, agora no Mundial Sub-20 tá acontecendo isso também. O árbitro, ele vai, revisa, aí quando ele sai, abre o áudio pro estádio todo e ainda ele fala o que ele tá decidindo. É, no futebol americano, eu não sei se o basquete também, o futebol americano é assim, o cara toma decisão, ele vai no microfone e fala pro estádio escutar a decisão, né? Eles fazem isso lá, por que que fizeram e tal. E aí outra coisa que as pessoas podem achar, porque assim, o VAR, pouca coisa ali automático, né? O impedimento quando vê ali e tal, não foi o robô que fez, é o cara que vai lá e bota, né? É, e é louco que, assim, porque futebol tem muitas situações, né? E tem uns lances que, assim, você só escutando a explicação pra entender por que que aquilo foi, porque às vezes o negócio é do ângulo, né? Isso é uma coisa que talvez, tipo, com a evolução do futebol brasileiro, vindo a liga aí, se Deus quiser, é, investam mais nisso porque as câmeras são basicamente as da TV, né? Sei lá qual é a parceria da CBF, deve ter com as detentoras de direita, né? Mas as câmeras da TV aí, assim, às vezes tem uma... E isso que deixa o torcedor puto, o lance de impedimento lá, duvidoso, muito ali, né? Só que o ângulo da câmera que mostrar é o ângulo que não tá aqui, tá assim, sabe qual é? Assim, olhando, você não consegue ver se o cara tá impedido ou não, porque não tá na coisa, né? E isso é uma coisa com só muito tempo de investimento pra mudar isso, né? É, e assim, às vezes a paraláxia, né, que a gente fala, às vezes ela cria uma ilusão de ótica. Se não me engano, no Mundial teve uma situação da bola sair ou não no Japão e Alemanha, se não me engano. Japão e Alemanha, não, foi absurdo, foi um fiozinho da bola que ficou na linha. Mas se você fizer essa experiência, assim, com a bola, pegar uma linha, se você colocar a bola lá na linha do outro lado, da linha lateral, a bola tocando a linha, a circunferência dela tocando a linha, dá a impressão que ela tá fora. Agora, se você fizer isso na linha de cá e pra linha, pra fora, dá a impressão que ela tá dentro. Então, essa ilusão de ótica, às vezes, acontece também na regra 11. E, cara, a ferramenta que a gente tem é essa, entendeu? Então, às vezes, fica meio em xeque, mas aí, tendo a montagem, a traçada, o árbitro vai traçando a linha, já fica mais claro, né, do que... E hoje, se a linha ficar sobreposta, ela é benéfica ao atacante. É, agora mudou isso aí. Mas, assim, é bom deixar claro também que ela tem que ficar sobreposta, né? Se ela ficar lado a lado, mesmo que se tocando, não tá sobreposta. Não tá lado a lado. Sim. E, assim, em situações... Como é que você gosta de operar? Em situações que é muito ajustado, tu prefere dar o impedimento ou deixar rolar? No campo, você fala? É. É, os assistentes... Na verdade, o árbitro fica, cara... O impedimento não... É, o assistente que vai decidir. Não, tô dizendo... Mas aí, mas a gente chamar o Nuvar. É, chamou o Nuvar, já era. Não, o impedimento não tem... O impedimento não chama o Nuvar. O impedimento já é factual. É uma decisão factual. O VAR só vai te informar e você não precisa nem ver, porque é uma situação matemática. Ou tá ou não tá. Não tem outro caminho, entendeu? Não tem interpretação. O árbitro só vai pro VAR quando é interpretativo. A não ser que seja um impedimento, por exemplo, de interferir no goleiro ou interferir no adversário. Porque, às vezes, o cara pode estar impedido, interfere, mas ele não toca na bola. Isso é um impedimento interpretativo. Aí, o árbitro tem que ir no monitor pra visualizar. Agora, quando ele já jogou a bola, é claro, é uma decisão factual. Outra decisão factual, por exemplo, a bola entrou ou não entrou. É factual. Eu apitei uma falta e a falta foi dentro da área. O cara tá vendo lá, foi dentro da área. É factual. Eu não preciso ir no monitor visualizar. Ele já me avisa e já decide. Pra também ganhar tempo, entendeu? E, assim, esse lance da bola é muito curioso do Japão. Porque foi gol, né? Saiu gol dali. E a bola, a parte que tava encostando no chão, tava totalmente fora, né? Só que a circunferência bateu ali. Eu vi, na semana teve o gol do Roger Guedes, né? É. Foi uma situação... Parecido, mas não foi tão fora que nem no Japão. Não, mas, assim, esse era um que, pra mim, tava... Aconteceu o Alulão, você consegue ver. Só que muita gente, assim, torcedor puto, né? Falando que deu uma roubada, a bola saiu e tal, não conhece a regra. A bola tem que sair inteira. Toda parte da circunferência dela tem que sair, pra ser qualquer coisa na linha, tá valendo. Exatamente. 100% da bola tem que estar fora do campo. Que golaço. Salve o Roger Guedes. Salve o Roger Guedes. Que golaço absurdo. Mas isso é importante, esses detalhes, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso, cara. É. Sim. Às vezes a gente se depara... É de chique o árbitro. Não, às vezes a gente se depara com situação que os jogadores não sabem algumas regras, velho. Cara, isso é inadmissível, velho. Eu não consigo entender que... Uma vez eu conversando com um jogador, eu falei pra ele que ele reclamou, ele bateu uma falta, deu na trave e voltou pra ele. Deu uma pancada, deu no travessão, voltou lá fora da área e ele disputou a bola. É, tiro livre e direto. É que o Gabigol rolou isso agora. É, no pênalti, né? No pênalti. Mas na falta é mais difícil de acontecer. Praticamente impossível acontecer. E aconteceu aí o cara... Ele falou, cara, você deu dois toques na bola antes de outro jogador tocar. E ele não entendia, cara. Aí no intervalo eu falei pra ele, ele falou, cara, você não sabia isso da regra? Que ele não pode? Ele falou, não sabia. Ele falou, cara, você ganha muito mais dinheiro que eu com futebol. E é o seu trabalho e você não sabe a regra, cara. É uma coisa muito básica. Aí ele falou, não, você tem um livro de... Aí ele pediu um livro de regra, eu dei um livro de regra. Aí ele passou umas três, quatro rodadas e falou, Cláudio, já li umas vinte páginas. Eu tô lendo, tô lendo. Mas é importante. E aí às vezes você vê que alguns detalhes, que às vezes são até benéficos. O cara tem que entender como que funciona a regra de jogo, que às vezes eu posso até ter benefícios sabendo a regra. E às vezes a gente vê que, cara, os caras não fazem força nenhuma pra... É. E aí isso aí é uma coisa que os clubes podiam trabalhar melhor, assim, fazer? Eles fazem algo de gênero? Então, a CBF hoje tá disponibilizando um curso, né? É uma... Tipo uma preleção, assim, antes de começar os campeonatos, com todas as diretrizes que os árbitros vão seguir. E aí todos os clubes praticamente, acho que participaram. Isso já é importante, cara. Já é um passo, entendeu? Porque todos assumem um compromisso de arbitragem, porque, cara, a arbitragem é... O protagonista tem que ser os jogadores, os jogadores, né? Não o árbitro. E quando todo mundo faz, se esforça também pra ter um espetáculo melhor, e, cara, o fato de estar profissionalizando as equipes, isso é fundamental, assim. Pensar no futebol mesmo como um espetáculo, não só no se... Ah, não, é ganhar a todo custo, entendeu? Ah, meu Deus. Isso não... E a coisa que eu queria te perguntar é assim, existe... O VAR tem um protocolo que ele tem que seguir e muita coisa ele não pode chamar o árbitro, né? Mas se discute se... Não teria algumas coisas que ele poderia chamar pra evitar certas situações, como, por exemplo, o segundo cartão amarelo que gerou a expulsão. Hoje o VAR não pode chamar nessa situação, né? Você acha que isso e outras coisas poderiam ser incluídas no VAR pra ter outras intervenções que você acha que seriam benéficas ao jogo? Eu acho que, assim, hoje a FIFA, ela faz um trabalho de... Tem muitos ex-jogadores, ex-treinadores também, participando do... do comitê de arbitragem, sabe? De discutir algumas regras, do IFAB, né? Que é onde são discutidas as regras e as mudanças. Porque é fundamental ter a opinião dos jogadores. Porque é quem vive no futebol. Porque não só o árbitro, cara. Porque o árbitro tem o árbitro, cara, que... Às vezes nunca o cara jogou bola, velho. Tem uma outra percepção. Pra ele tudo é falta. Pra ele... Aí às vezes a gente vê, né, os comentários, assim, que, cara, é falta de ter conhecimento do que é futebol, entendeu? De ter chutado uma bola. E a FIFA hoje se preocupa muito com isso. E discute muito essas possibilidades, as mudanças de regras, os detalhes que às vezes algumas regras, algumas regras, algumas orientações, eles testam antes de formalizarem. Então eu acho que isso é fundamental. E assim, quando todo mundo tem esse pensamento de evoluir o futebol, só ganha. O que não pode acontecer, às vezes, que nem se falou de entrar no segundo amarelo, antes o cara tem que pensar muito bem antes de entrar. Porque depois que entra, cara, aí você vai impactar muito mais no jogo. O objetivo não é o VAR apitar o jogo. Precisa do cara do campo lá forte, que o cara decida bem e que o VAR somente confirme as decisões dele. O cara, uma coisa que passou, que foi muito gritante, aí é uma entrada do VAR. E o VAR impacta muito na dinâmica do jogo. Aí para, faz checagem e tal, entra, aí fica três minutos parado, aí volta, os caras esfriam, aí daqui a pouco começa a incomodar todo mundo, entendeu? É, eu concordo contigo, porque eu acho que à medida que a gente vai colocando situações que o VAR interfere, a gente vai criando também árbitros mais preguiçosos, não vai? Uns caras que se encostam no VAR e não poderia ser, é o que eu estou dizendo, assim, não estou dizendo que é o caso, mas à medida que a gente, se a gente for colocando muitas situações que o VAR entra, o árbitro de campo, ele fica esvaziado de poder e de sente, pode sentir um certo esvaziamento de responsabilidade também, né? Então, mas a linha hoje que a FIFA segue, a Comebol, a CBF, a Federação, o árbitro que usa muito o VAR é porque o cara está decidindo mal, entendeu? Então, é muito claro isso, que eles querem árbitros que decidam bem, que o VAR vá, você decidiu, para mim foi pênalti, o cara calçou embaixo, tal, e o VAR vai lá, busca a imagem, exatamente isso que ele falou e confirma a decisão. Então, quanto mais forte o campo e assim, e as escalas falam por isso, o cara que usa muito o VAR, às vezes o cara vai uma, fica duas fora, daqui a pouco o cara volta e aí que a gente está falando da regularidade, não tem tanta regularidade, entendeu? E a comissão de árbitros hoje pega muito nisso. Cara, vai ser curioso porque hoje em dia os principais árbitros das ligas no mundo inteiro, eles são de uma geração sem VAR e agora com VAR. Só que daqui a, sei lá, 20 anos, os árbitros vão ser tudo, já nasceram com VAR, né? E é uma percepção diferente, né, de como é que funciona a arbitragem. É, e assim, quando você consegue ver o problema do árbitro quando passa um equívoco ou não e o VAR entra, é porque a maioria das vezes ele não conseguiu ver direito. E porque é que nem, como a gente tem todas as mesmas orientações, as mesmas considerações para definir o que é falta e o que não é falta, cara, às vezes você tem uma, ou teve uma ilusão de ótica ou um jogador passou na sua frente na hora de uma decisão de ver e você não conseguiu ver. Porque se o árbitro conseguir ver, geralmente ele vai decidir corretamente e o VAR vai só confirmar. por isso que se pega tanto na concentração do árbitro na parte física porque qual que é a diferença do VAR para o campo? É os ângulos. E por isso que tem que se cobra tanto do árbitro fisicamente porque ele tem que buscar sempre o melhor ângulo que vai ser aquele ângulo que vai ser a chave. Não tem mais o árbitro gordinho, né? Ah, difícil, cara. Hoje é difícil para decidir bem, assim. É como você falou, o futebol mudou, está mais rápido e tudo mais. Agora o árbitro tem que estar em mais lugares ao longo do jogo. E é um cara, né? Um cara. Dentro do campo. Você vê os outros esportes, o basquete são três, o futebol americano são... Tem vários aí também. Então, e o futebol, cara, é um cara ali fazendo diagonal buscando ver mão, ver a falta. E eu acho que também o fato de ser um esporte interpretativo tem que ser um, cara. Porque ele vai interpretar todas as faltas, entendeu? Eu não posso, porque às vezes eu tenho uma interpretação de falta e você tem outra. E aí, no meu lado do campo eu marco uma coisa e você marca... Cara, começa a gerar um conflito de... E aí, como é que está essa regra do... Porque mudou também, né? O negócio da bola. Quando a bola bate no árbitro. Antes era, tipo, seguia. Hoje parou, né? E assim, na sua experiência, imagina que já aconteceu. Você fica, porra, que merda. Já tomou um boladão sinistro? Não, boladona assim, não, cara. Mas, de vez em quando, você fica meio na linha de passe, porque às vezes você tem que arriscar um pouco. Porque se você fica muito atrás, daqui a pouco o cara lança a bola lá, meu, você está a 20 metros da área. E você vai não conseguir ver direito, né? E essas orientações vêm, que antigamente batia no árbitro, mas se você não criasse um ataque promissor para o outro lado, ou se não mudasse a troca de posse, você deixava o jogo seguir. Mas aí, cara, às vezes acontece a bola bater, não criou um ataque promissor, não mudou a posse, aí o cara foi no fundo, cruzou, saiu o gol. Aí, como os caras querem achar alguma coisa, a culpa foi do cara lá que bateu lá na área nossa. Então, melhor, para, dá a bola ao chão e devolve para o time quem era. É, que estava com a bola, que tocou a última vez na bola. E está funcionando isso aí, assim, né? Mas é, mas é... É, foda, quando bate a bola, é foda. Toma uma vaia lá, tá, eeeh... Sai daí, juiz. Pô, Klaus, jogou de volante, os caras falaram, desarmou, Klaus desarmou. No teu caso, não fala o árbitro, fala o Klaus. Exatamente. Então, aí o problema fica um pouco maior, um pouco mais pessoal. É, a gente usa, eu procuro usar isso, né, cara, de forma benéfica, né? E, principalmente em reuniões antes do jogo, assim, que a gente cria um nome, né, viu? E o Klaus não é o Rafael, né, cara? É o nome do meu pai, é o nome dos meus filhos, então é muito mais forte do que você imagina, né? Então tem que usar isso aí de motivação, cara, para... Da mesma forma que... Tem o ônus, mas também tem o bônus. Pô, da mesma forma que quando criticam, dói, quando elogiam, cara, e hoje a gente vê, assim, a mídia elogia bastante, cara, quando tem boas arbitragens, ajuda muito, porque tem que ser valorizado também, e os clubes... E os clubes têm que valorizar, porque quando tem alguma situação que eles se sentem prejudicados, eles reclamam. Sim. Justamente. Mas quando tem arbitragens boas, eles têm que elogiar também. Pô, esse cara pitou bem, e às vezes na base, muito mais que isso, porque às vezes tem um moleque lá na base, o cara está pitando bem e tal, e às vezes... Alguém não está percebendo, e às vezes quando chegam informações de clubes que avisam, não, cara, tem um moleque que pitou bem para caramba o meu jogo aqui e tal, e isso é importante, cara, para ajudar a desenvolver também a arbitragem, né? Cara, e o... Como é que funciona? A regra para os jogadores e para os técnicos, ela é diferente em relação ao comportamento, ou é a mesma coisa? Porque a gente está vendo, assim, a gente tem o Abel Ferreira aí que já foi expulso pela oitava vez, eu acho que faz um absurdo. Mas o técnico brasileiro também ele se exalta demais, né? E só que ele não tem contato físico ali, né? Mas ele também é punido, que nem os jogadores, deve ser punido que nem os jogadores ficar reclamando, ficar perturbando. Antigamente não tinha cartões, né? Para comissões técnicas. Ah, não tinha? Não tinha. Nossa, tem lembro. Foi de uns... Foi aqui, acho que uns 3, 4 anos para cá. É mesmo? Caramba! É. Antigamente você ia lá... Mandava direto. É, dava uma verbal e mandava sair, você não apresentava cartão amarelo nem vermelho. Isso aí foi uma mudança, acho que, se não me engano, em 2018 ou 2019, por aí. E eles são responsáveis, né? Pelos seus atos. Assim como o jogador. Então, situações que às vezes tem um questionamento, mas às vezes tem questionamento que são situações até de advertência verbal, não preciso ir lá e mostrar um cartão, entendeu? Agora, dependendo do linguajar que ele usa, do gestual que ele faz, cara, aí ele vai responder pelo que ele está fazendo. E tu leva para o coração essas paradas que os caras falam lá no meio do campo, lá no calor do momento? Não, cara, porque o jogador, assim, o cara não ofende, não tem uma ação. Cara, às vezes você consegue ter uma troca e o cara aí resolver o problema, Não, mas às vezes o cara te ofende. Ah, mas se ofendeu, vai embora, velho. Vai embora. Não tem outro caminho. Mas leva para o coração. Num jogo seguinte ali tu já vai ficar, pô, esse maluco é mó filada puta. Não, cara, porque o cara vai, pô, às vezes eu joguei. Então, o fato de ter jogado me ajuda demais, assim, cara. Porque a gente sabe que o cara ali na emoção, que nem eu, eu não dava problema com o árbitro, mas eu era problema com o adversário, vocês sabem? Então, você sabe que no calor do jogo as emoções se afloram, mas você tem que ter responsabilidade. E às vezes você fez uma coisa que depois você vai se arrepender, mas só que você vai ser punido. E às vezes o cara mesmo, depois do próximo jogo, o cara vem lá, desculpa aquele dia lá, tal, foi mal. E, cara, faz parte, entendeu? As pessoas erram e tem a possibilidade de corrigir. Isso é uma coisa muito do brasileiro, porque assim, olha, já deve ter havido situações, mas eu não me lembro de ver reclamação de técnico e de jogador mudar a decisão do árbitro. Ah, sim. O objetivo deve ser sempre pressionar para a próxima matériação. É, é isso, né, basicamente. É, nunca aconteceu isso. O cara vem reclamando. Pô, não é vermelho não põe mesmo, né, cara? Acho que eu vou voltar isso aí. Acho que eu vou mudar. Pô, não foi pênalti não, irmão. Tá bom. Tá bom, não foi não. É, ele me convenceu. Cara, não vai acontecer nunca. Então, não sei porque os caras reclamam também. É, eu acho que vai mudar a nossa cultura mesmo de achar essa coisa de que joga para o próximo e tal. A gente faz isso também, é um negócio que tem... É, pressiona o árbitro a compensar, né, no futuro. É, tem isso, né? Quando um jogador é expulso aqui, todo mundo só está esperando quem vai ser expulso do outro lado, né? Essas coisas que é aqui do futebol, né? É, tem que ter... Cara, frieza. A gente trabalha com futebol, né? Mas o importante do árbitro em si é estar concentrado e sereno ao mesmo tempo. Para você conseguir ver e decidir com... Porque o árbitro é totalmente o oposto do jogador. O jogador, ele toma decisões, às vezes, com a emoção ali. E quanto mais pegado o jogo, mais importante o jogo, mais sereno o árbitro tem que estar. Você não pode agir com emoção, você tem que agir com a razão do que você está vendo e decidindo bem, né? E, porra, você tem 20 anos de carreira, né? Acho que a serenidade, a imparcialidade vem também com a experiência, né? Você está fazendo isso há muito tempo. Vamos lá. Não é para... Eu não estou perguntando para você qual é teu time. Eu só estou dizendo que... Bom, quando a gente entra para o futebol, a gente curte um time. O jornalista, o jogador, o árbitro, talvez. Mas, ao longo do tempo, essa... Suponho... A gente já conversou com vários jornalistas, vários jogadores, e eles já me falaram, cara, essa paixão que eu tinha de garoto, ela vai se diluindo, e eu vou ficando mais amigo mesmo das pessoas. É o que eu ouço bastante de jogadores e de jornalistas. E, pô, no caso do árbitro, um cara com 20 anos de profissão, ele já consegue fazer isso com naturalidade, nem é mais uma questão, né? Não, cara, isso aí é da mesma forma que os jogadores aí te relataram. Por exemplo, você não acha que todo mundo que joga lá no Santos são santistas? Exatamente. Então, a gente vê o futebol como uma profissão, é um trabalho. E, às vezes, quando você é garoto, cara, você tem seus ídolos e tal, aí, quando você vai trabalhar nos jogos desses caras que você tinha como ídolos, você vê que as pessoas não são do jeito que você imaginava. E isso causa até uma frustração, assim, né? Então, você começa a entender que o futebol, cara, é uma profissão e você vai ser recompensado pelo seu resultado, que você entrega como profissional. Se você vai bem, você vai ter vida longa, você vai ter colher frutos. Se você vai mal, e isso pode ocorrer em qualquer função, que trabalha com futebol, você vai perder. E uma coisa importante, que, às vezes, os árbitros também, a gente não vê que eles não entendem, é que, assim, a gente trabalha com rendimento. Então, cara, o cara que rende mais, ele tem que ser beneficiado. Ah, não pode ser porque precisa dividir o bolo, cara. Pô, a seleção brasileira não é assim. Não, a seleção brasileira eu vou ter que convocar um de cada estado? Não, eu vou convocar os melhores. E a arbitragem também funciona dessa forma. É claro que tem essa dinâmica aí dos estados, que a gente tem que ter uma gama maior, porque senão também você vai ficar a pé de árbitro. Mas tem que... O espaço é dos melhores. Mas nesse sentido do árbitro... Vou usar você de exemplo. 20 anos de carreira e tudo mais. O que você acha desse lance de você, por exemplo, não poder apitar uma final de libertadores que tem um brasileiro? Na tua opinião, porque assim, não é qualquer árbitro que vai apitar uma final de libertadores. É um cara experiente, é um cara que já se provou ao longo do tempo e tal. Então pode-se, teoricamente, esperar desse cara uma arbitragem isenta. Talvez isso, não sei, mas assim, na minha... Eu acho que se faz isso para evitar situações. Exatamente. Situações preventivas. Isso acontece no Mundial, né? Por exemplo, a Argentina indo para a final, a gente ficou impossibilitado de trabalhar no jogo do Sul-Americano. Argentino para a final? É um usuário de brasileiro. É, porque se coloca o Klaus, ele ia... França para caralho. Estou brincando. Os brasileiros foram impossibilitados porque a Argentina está lá? É, porque assim, o nosso continente são 10 países, né? Então tem uma proximidade grande. Então... Na verdade, é funcionar ao contrário essa teoria, né? É, escala. Mas são situações que se evitam. São situações preventivas, assim, que evitam a... para que tenha problema, entendeu? E a gente entende. Porque também, você vai fazendo uma... É, porra, profissionalmente seria muito bacana, mas é uma coisa... Mas eu acho que eu estou... Eu estou pensando no que eu perguntei e eu acho que eu falei merda. Porque, ó... É... Por mais que você faça o melhor trabalho do mundo, o argentino vai ficar puto com alguma coisa, né? É, porque assim... Se perder, no caso. Não, o jogo de futebol, ele pode ter situações durante lá o tempo todo que não teve nenhuma polêmica, não se criou nada e, é, passou tranquilo, entendeu? Mas quando se tem uma situação... Essas situações que eu falo que são cinzas, que você acha uma coisa e ele acha outra, já vai dividir opiniões. E aí, se tem um árbitro que não é... Que tem uma possibilidade de não ter tanta isenção, cara, vai dar pano pra manga, entendeu? Vai, vai, vai. Então, se você consegue evitar e também tem árbitros gabaritados, porque não é só aquele cara que você pode evitar, é melhor, né? Então, é... E é compreensível, assim. É compreensível mesmo. Então, resumindo, eu falei merda. É uma ponderação... Eu já pensei muito nisso aí também, mas é porque aquela coisa que a gente fala... A torcida não trabalha com realidade, eu trabalho com emocional 100%, então, qualquer coisa que puder usar... É bom até pra proteger o próprio árbitro. Exatamente. Porque se cria uma situação, cara, que é desgastante demais. Você não falou pra gente... Porque, assim, todos os árbitros que a gente falou aqui, a gente perguntou como é que eles viraram o árbitro, são sempre histórias diferentes. Como é que foi a sua, assim? Você é jogador, viu que não ia dar, mas, assim, diz ser jogador, não vê que ia dar. Fazer educação física, que você falou. E resolver esse árbitro tem um... É, foi um caminho, assim, meio... Eu nunca me imaginei como árbitro, para falar a verdade. Eu parei de jogar. Cara, assim, pro meu pai foi meio frustrante, assim, eu ter parado, porque todo mundo achava que eu ia ser... Até ter mais sucesso que o meu irmão, assim. Meu irmão jogou, não jogou em time grande, mas fez uma carreira até os 36 anos, jogou na Colômbia, jogou aqui no Paulista de Jundiaí, no 15 de Jaú, na época excelente do 15, que era na primeira divisão. Conseguiu ganhar um dinheiro, assim. E todo mundo tinha uma expectativa, assim. O meu irmão jogava de quê? Era centroavante. Era bom pra caralho, velho, meu irmão. O meu irmão tinha... O azar dele é que ele lesionava muito, assim. E naquela época não tinha essa recuperação que se fazem hoje, né? Imagina esse cara... Bom, você não ia poder apitar também hoje. Como é que é isso? Ah, talvez sim. Talvez pudesse apitar, né? Se ele jogasse aqui... Não existia uma regra de familiar, do tipo? Não, acho que o Guerra, Flávio Guerra, se eu não me engano, ele apitou um jogo do irmão dele que era goleiro, se eu não me engano, da ponte, alguma coisa assim. Aí eu parei. Aí eu falei, meu, eu vou estudar, cara. Vou estudar no... Pô, eu treinava dois períodos desde os 13 anos de idade. Porque assim, eu jogava futebol de campo e treinava futebol de salão. Aí depois, quando eu fui pro sub-17, já era dois períodos. Cara, tava assim... Isso é importante também, tomar cuidado com as crianças, cara, pra não se saturar, sabe? Antes do tempo. E aí eu já... Porra, não aguentava mais treinar, velho. Aí eu falei, vou parar, vou tal. Aí parei. Pô, mas aí foi treinar mais ainda? Ficou maromba? Ah, mas depois isso é mais diferente, né, cara? Você treina ali com prazer. É uma coisa... Pô, futebol é foda, velho. Você treina pra caralho, cara. Porra, corre pra caralho. Aí você não tem na cabeça, você não entende que você tá treinando lá, que você tem que correr, fazer tiro de mil. Você não entende que aquilo vai ser benéfico pra você ir no campo. Demora um pouco pra você chegar nessa mentalidade. Você acha que é... Pô, cara, pô, de novo, quer foder. Pá, o trabalhador físico quer foder. Você fica com essa cabeça meio difícil você ter essa maturidade. E aí eu falei, não, vou parar. Aí eu fui estudar e tal. E o Vinícius Furlan, que também é árbitro da CBF, da Federação Paulista da CBF, é amigo meu de infância, cara. A gente jogou junto quase a base toda. Aí ele fez o curso em 2000 e 2001. E aí a gente tava num churrasco lá no final do ano e tal. Ele falou, não, vai fazer a prova lá. Eu falei, não vou, cara. Eu não me vejo como árbitro. Ele falou, não, você vai gostar, tal, tal. Vai lá. Aí fizemos uma aposta lá num truco lá. Perdi. Falei, tá bom, vou fazer a prova. O cara virou. Rápido que ele perdeu no truco. Aí fui fazer a prova. Aí fiz a inscrição. Eu, o irmão dele, que era o irmão mais novo dele, e mais dois amigos lá que já apitavam o futebol amador. Várzea? É. Aí viemos pra São Paulo fazer a prova, cara. Nunca tinha vindo pra São Paulo, velho. Você era de qual cidade? Santa Bárbara do Oeste. Tá. Nossa, bom, não custa nada de São Paulo, mas... É, 130 quilômetros aqui. Aí vim fazer a prova, porra, cara. Só eu passei, velho. Puta, falei, igual fudeu, né, velho? Vim pra São Paulo sozinho. Pô, não vou fazer, cara. Aí eu fui lá e falei assim, não, vai lá o primeiro dia e vê lá, porque sempre tem alguém da região, cara. Aí vocês combinam de... E vai junto no carro, pô. Reveza e tal. Pô, aí vim o primeiro dia e tal. Aí tinha o Matheus Camolesi, que era um assistente, que o cara chegou na CBF também de Piracicaba, o Danilo Manis, que foi comigo pra Copa, que fazia... É de Tatuí, mas fazia faculdade de Piracicaba, e um tal de Wagner lá, que depois, infelizmente, veio a falecer no acidente. E aí tinha os três de Piracicaba. Aí a gente se encontrava ali na SP304 ali e vinha junto. Aí, cara, aí comecei a trabalhar no meio do futebol, porra, eu apitava, sempre apitei assim, cara, de deixar o jogo andar, sabe? E todo mundo gostava, cara. Todo mundo falava assim, pô, que legal, o senhor tá indo bem. E aí você começa a pegar gosto, né? É o meio que você... Pô, vivia a vida inteira, cara. Pô, desde os seis anos de idade dentro do futebol. Aí, cara, aí pega gosto. Corta 20 anos, o cara tá na Copa do Mundo. Porra, o cara... E aí? Teu irmão e o caralho. Porra, galera, do caralho, assim, pô. Sensação, assim, pra família, né, cara? Porque você abre mão de muita coisa, né, cara? Pô, a Copa, que nem quando eu fui pra Polônia no Sub-20, eu fui e fiquei 25 dias, 30 dias quase, voltei direto pra Copa América, fiquei 55 dias, tipo, fora de casa, assim. Caraca! E o Luca, meu filho do meio, tava pequenininho ainda, assim, cara. São situações que você abre mão de muita coisa, entendeu? E como eu falei anteriormente, a gente não joga em casa, né? Então, são jogos sempre fora disso. Tem que sempre viajar um dia antes, se concentrar e tal. Tá assim tua vida até hoje, então? Até hoje. Esse lance de não apitar em casa significa que metade da semana tá longe da tua família. Mas é bom, assim, quando eu apito clássico, por exemplo, que nem no brasileiro, eu apito em São Paulo é porque é clássico e são os dois daqui, né? Aí são mais tranquilos, assim. Concentro também, mas acaba o jogo pra casa, então... Mas tem essa demanda. Jogos da Libertadores, geralmente a gente vai dois dias antes. Pandemia foi, cara, por causa, assim, tinha que fazer PCR. Nossa, vocês pegaram avião pra caramba nessa época aí. Eu peguei uma vez avião só durante pandemia e foi um inferno. imagina você assistiu por toda hora. Foi difícil, assim. E aí, porra, maior restrição pra entrar nos países. Aí, por sorte, as federações, a CBF, a Comebol, assim, agilizava a logística nossa, né? Mas eu, assim, dava trabalho, cara. Como é que ia acontecer? Aí dava positivo, cara. O cara, nossa, eu tinha o maior medo de dar positivo fora de casa, velho. É, porque pra voltar, né? É, porque você fazia o PCR aqui antes de ir e tal, aí, geralmente, antes dos jogos tinha que fazer outro. Aí tinha a cara que dava positivo. Teve ficar 15 dias lá, né? Porra, eu tinha que ficar na quarentena. Teve um jogo, cara. Fui fazer Argentina e Equador. Eliminatórios, não é Argentina. Aí eu saí daqui e tal, fomos lá, chegamos lá e tal, fizemos o PCR. Aí, tô descansando a tarde, um dia antes do jogo, toca no telefone, né? Olhei, era o nosso chefe lá, o Dario Briaco, uruguai. Aí, falei, caramba, velho. Será que ele deu positivo? Aí, ele falou, Klaus, temos um problema. Ixi, falei, o que aconteceu? Ele falou, o Danilo deu positivo, o Danilo é o meu bandeiro. O Danilo deu positivo. Aí, eu não sabia se eu ficava triste pelo Danilo, como eu morava pela... Não era eu, né? Aí, o Danilo ficou lá, cara, porra, dez dias, aí tem que fazer quarentena. E essa fase da pandemia foi difícil. Mas não vai acontecer contigo. Pô, não, eu peguei, eu peguei depois que uma... Depois da Copa América, eu voltei, aí fui viajar com a minha família, meus pequenos pegaram, eles estavam positivos, aí nós pegamos, eu com a minha esposa, aí ele tava aqui já, ficando em casa, quarenta, quinze dias, a única vez que eu terei. Pô, eu dei maior sorte nisso aí, porque a minha esposa e as minhas filhas pegaram duas vezes, e na primeira vez que elas pegaram, eu dormi em hotel e tudo, que era uma parada assim, a galera tava mais assustada, não sei o quê, e já na segunda vez, aí eu não peguei, fiz, a gente fazia PCR aqui todo dia. todo dia. O cara, chegava o convidado aqui, PCR, PCR todo dia. Aí, da segunda vez que elas pegaram, eu fiquei em casa mesmo e não peguei, cara, PCR todo dia. Não, é doido, cara, quem teve primeiro foi eu, eu tive, aí a Thaís não teve, aí até ele teve e eu não tive, dentro da mesma casa, né? Era muito louco, né, cara? E aí daqui a pouco você pegava, pô, daqui a pouco você parava de sentir o cheiro do nada, né? Eu não tive, eu não tive esse, eu não senti o cheiro, eu não tive. Do nada, meus moleque, velho, com diarreia pra caramba, tava os dois, aí você não sentia o cheiro, cara, tinha que ficar olhando toda hora pra ver se não... Caralho, que loucura. E assim, cara, foi foda. Foi foda, graças a Deus. Sorte que meu nariz ajudava, assim, no PCR, não doia muito porque o nariz é grande. Cara, você falou que foi na Polônia, né? A Pitah. Como é que é quando você não fala a língua de quem tá jogando? Não, mas geralmente você fala, cara, todo mundo fala inglês. Ah, você fala inglês, então... E esse é um dos requisitos também, cara, que a FIFA e a própria Comebol, assim, elas têm que pegar, pegam no árbitro, né? Pedirem que faça espanhol, que faça inglês, porque, cara, você vai precisar, entendeu? Sim. E em 2014, eu não falava nada, assim, cara, de espanhol, assim. Aí eu fui pro meu primeiro curso da Comebol. A Comebol é uma da curso de... É, porque quando eu fui entrar na FIFA, eu entrei em 2015. Aí em 2014, no final do ano, a Comebol chamou todos os árbitros que iam entrar em 2015, os novos. Cara, me senti assim, é só gente que não fala espanhol aqui no continente, né? Me senti assim, um peixe fora d'água, velho. É no que espanhol, mas dá pra entender, né? Mas, cara, me senti muito mal. Falei, não, eu não quero mais passar por isso, não. Aí fui fazer espanhol, fazer inglês. E aí você vai trabalhar em jogos, assim, mundial, por exemplo, Irã e Inglaterra lá. Os iranianos todos falam inglês, cara. A maioria joga fora, então... Foi nesse momento aí da tua carreira que tu meio que se tornou árbitro dedicado? Porque assim, eu já conversei com outros árbitros, eles, sei lá, trabalham numa parada ou trabalharam, os caras que são aposentados, por exemplo, elas trabalhavam numa parada e iam pitar. Aí tinha que ficar pedindo lá a liberação, não sei o quê. Tu falou que, assim, tá num momento que você meio que só pita, Quando é que isso aconteceu pra você? Não, 2012 foi quando eu tava com esse... Porque eu pesava 100 quilos aí, foi nessa época que eu comecei... É o que aconteceu, nessa época, o Brasil perdeu muitos árbitros por parte física. Pra própria Copa de 2014, assim, os principais árbitros acabaram não indo por parte física. E aí, na minha cabeça, tem que fazer leitura também, né, cara? Falei, os caras vão colocar ninguém na FIFA que corra risco do cara reprovar num teste, e o teste é foda, velho, não é fácil não, se o cara não tiver treinado, o cara... Quando que mudou esse teste? Porque antes era mole, entre aspas, e aí... É, antes era o teste de Cooper, 2006 foi criado o teste que é tiro de 150 metros, tiro de velocidade de 40, e depois 20 tiros de 150. Aí, 2014 mudou pra, em vez de ser 20 de 150, 40 de 75. Cara, se o cara não tiver treinado, não faz, velho. E aí, na minha cabeça, cara, eu falei, pô, tem que mudar, tem que... os caras tem que bater o olho em mim e falar, esse cara pode ir que não reprova fisicamente não, vai embora. E aí, nesse momento, eu comecei a me dedicar mais, assim, né? Eu tinha uma assessoria de corrida no interior, né? E aí, eu vim pra São Paulo, vim, casei também com a minha esposa. A gente tem uma clínica de fisioterapia, de pilates, tem um café ali, também na região de Moema ali. Eu tenho algumas coisas, fiz um investimento também fora, entendeu? Mas é a minha esposa que cuida de tudo, assim, eu não consigo. É, não dá, né? Não dá. Não dá pra controlar. Ela que segura o rojão. Por isso que eu tava falando que a medalha é muito mais dela do que a minha, porque cuida da família, cuida dos negócios. Então, é nesse momento, cara, e é um momento assim, cara, os árbitros jovens, cara que trabalha, que tem outro trabalho e pra conciliar, o cara sofre pra caramba, velho. É difícil, porque não consegue sair do trabalho, pô, tem... aí o... Às vezes o patrão, até a gente boa ajuda, assim, sabe? O cara gosta de futebol e tal, mas aí o cara que trabalha junto, o cara pode sair, eu não posso, aí o cara, pô, começa a criar inúmeras situações, velho, que o árbitro acaba tendo problema, velho. É, eu tava falando com o... Acho que foi o Salve que falou com a gente isso, acho que foi o Salve, que ele sempre trabalha no mercado financeiro, assim, tipo, ele era árbitro, fez tudo aí e era paralelo no mercado financeiro a vida inteira, cara, loucura isso, né, porque... O outro era servidor público. então, é complicado. Hoje, pro árbitro que chega, cara, o cara provavelmente não já, dificilmente consegue chegar com uma outra profissão. Ou tem alguém que toma conta pra ele e quando você se torna o proprietário, fica mais fácil, porque você não tem que prestar conta pra ninguém e ter alguém de sua confiança que toca o barco, porque também se coloca qualquer um, a chance de você passar pra trás é gigantesca. Cara, você já, você falou o caminho aí com o árbitro, você já apitou série D, essas coisas? Apitei pra caramba. Cara, então... Cara, na CBF, cara, eu passei pouco tempo, assim, na D e na... Porque, assim, eu me formei em 2002, 2010, eu fui ap... Eu comecei a apitar a primeira divisão. Demorei oito anos pra apitar a primeira divisão em São Paulo. Aí, em 2011, eu já apitei a semifinal do Paulista e ganhei o prêmio de melhor árbitro. E isso me ajudou, assim, sabe? Então, em 2012, eu já fui apitar a série A no Brasileiro. Mas na série... Então, você for 10 anos pra conseguir passar a série A do Brasileiro? 10 anos. Caraca. Aí, em 2010, eu apitei série D, 2011, eu apitei B, C, e aí na... É muito maluquice série D, porque assim, não consigo nem imaginar... Ah, cara, é diferente o jogo, assim... Porque, assim, eu imagino que a estrutura seja meio precária dos estádios, né? Não, cara, não é tanto, assim. É? Porque, por exemplo, série D, a série D do Brasileiro desse ano aqui, quem que está disputando de paulista? É, o 15 de Piracicaba, a Inter de Limeira, a Ferroviária, é... Santo André. Então, são times que têm uma estrutura boa, assim. Então, não é tão gritante. comparar com os times que jogam a primeira divisão, né? Que são, teoricamente, assim, os grandes, né? Mas a estrutura já... Muitas vezes tem time que disputa a série A1 do paulista e disputa a série D, né? É, aí, quase sempre. Que, assim, tem uma página aí na internet que chama Melhores Súmulas do Futebol Brasileiro. Que não... Tu gosta dessa? Adoro, não, tem que falar com todos. Não tem nada, eles só publicam certas súmulas, coisas que acontecem. Você lembra de uma, uma súmula aí, aleatória, foi... Você estava escrevendo, mas você não estava acreditando o que aconteceu naquele jogo ali? Cara, fiz um jogo uma vez, era... Acho que era Primavera em Dayatuba contra Barretos. Acho que era, se não me engano, era três, ou na segundona. E passou um enxame de abelha, velho. Rapaz! Pô, passou no, acho que até no Jornal Nacional, na época. Qual a orientação? Não, eu já tinha passado por uma situação assim, jogando amador, porque eu parei de jogar em 2002, mas eu continuei jogando amador até 2010. Parei de jogar amador quando eu fui optar para a primeira divisão aqui em São Paulo. Eu já tinha passado por uma situação assim, jogando. Aí, cara, estão no jogo, lá escanteio, né? Assim, olhando pela TV, aqui do lado esquerdo. Aí, pá, começa a apertar a minha bandeira, né? A gente usa uma bandeira que ela vibra, assim, né? Aí, vibrava a bandeira, olhei para a bandeira aqui, o cara estava quieto, não tinha rádio, né? Aí eu olhava a bandeira quieto aqui, foi caro. Aí, não parava de vibrar a bandeira. Aí eu olhei para o outro lado, aí era o outro bandeira lá que estava me chamando. Aí eu olhei para ele e fez assim para mim. O que é isso? Caralho, 360, não é tropa de elite não, Porque quando vai trocar, faz assim, né? Substituição assim, aí ele fez. Aí eu olhei, aí eu olhei para o outro assistente, pô. Aí bateu o escanteio, saiu o outro escanteio, aí não parava de vibrar. Aí eu olhei, cara, o goleiro já estava caído, deitado, e os zagueiros deitados. A recomendação é assim, é deitar, né? Você deita e as... Porra, aí deitamos todo mundo no campo, velho. Os abelhas... Todo mundo deitou? Todo mundo deitou. Aí a abelha atravessou o campo mesmo, pelo meio do campo, assim. Na turista nunca sabia. Não quer saber, cara. E aí, velho, parou assim, parou num poste atrás do gol, assim. O poste ficou preto, velho. Caraca, era tanta abelha assim? E aí, nesse momento, assim, que é a hora que a abelha estava passando, a torcida começou a homenagear o Bandeira, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, mas que estão xingando? Pô, xingando o Bandeira agora. Aí eu olhei, ele estava deitado de ladinho, assim. Mas foi uma situação, assim, que... Engraçada depois, porque ninguém foi picado, né? Por abelha, mas... Caraca, que loucura. Aí tivemos que relatar que o jogo foi paralisado, determinado tempo, passou as abelhas no campo, teve alguma outra situação de animais invadindo o campo, assim? Cachorro, né? Às vezes que entra, mas nada de... demais, assim. Fez o Sereta, né? O Sereta uma vez tomou uma mordida do cachorro, né? Ih, mesmo? Acho que foi jogo da ponte, ele estava de quarto árbitro, foi passado lá do cachorro, cachorro da polícia, mordeu a perna dele. Pois ele conta essa história, o Sereta é bom de contar a história dele. Caraca, e se o cachorro está em campo e a bola acerta para o cachorro, o que acontece? Bola ao chão. Bola ao chão. E mesmo se ele impediu... Porque é um efeito externo. Se ele impediu o gol, por exemplo. É. Não é gol. Não. Rapaz. Você raspou e entrou ainda... Não, não entrou. Não, mas então, isso... Cachorro é chileiro. Isso eram umas coisas também que às vezes a regra falava uma coisa, entrando naquela situação de comentarista, e às vezes a gente não concordava. Por exemplo, o cara bateu um pênalti. O cachorro entrou na frente lá, bateu no cachorro. E aí, perdi o pênalti, cara. Era bola ao chão. Era injusto. Agora mudou a regra, que se bateu no cachorro, bate o pênalti de novo. Pô, nada mais justo, né, velho? Mas, peraí, mas não é possível que na regra está escrito cachorro. Não, é um efeito externo. Passou uma pomba lá, bateu na pomba. Tem um... Pô, não passou no tênis uma vez, o cara deu saque, que ele bateu na pomba. Sim. Então tem situações, cara, que, meu, você vai falar, isso aqui não vai acontecer nunca. Cara, uma hora acontece. É, pois é. Porque assim, o negócio que a gente falou da trave lá, né, do pênalti, se o goleiro batesse, o Gabigol, por exemplo, poderia fazer. É, se ele relasse a mão na bola, se ele relasse a mão na bola... Só porque foi na trave, não vale. É, porque é dois toques sem tocar em nenhum outro jogador, né? Podia valer, né, não? Ah, tá falando isso que é o Gabigol? Não pode, né? dá a reladinha no goleiro, bate na trave, volta no Gabigol e pode. E por isso que é importante o árbitro, cara, o cara tá preparado, tem que estudar, tem que se dedicar, né? Porque se vai... Quantas vezes a gente não vê coisas na internet aí, que eu nunca vi acontecer isso. Cara, uma hora acontece no seu jogo e você tem que saber como proceder. É, tem um lance, eu não lembro qual foi o lance, foi o Pedro, de algum pênalti que bateu, que ele deu uma tropeçada e deu dois toques sem querer e aí anula também, né? Não, aconteceu agora, acho que na mata-mata da Copa do Brasil aí. Aconteceu agora. É, acho que o Inter e a América, o cara também bateu, deu dois toques, perdeu e caiu fora, velho. Pois é. Então são situações que, cara, você tem que estar preparado, que uma hora acontece e você tem que proceder da forma correta. Eu vi um lance outro dia, que a gente segue um monte de páginas de futebol e fica vendo esses lances, né? Que o... A não sei que campeonato que era, mas o cara era um pênalti e o maluco simplesmente correu pra bater, parava e voltava, tá ligado? Depois o corredidor voltava. Na terceira vez, a gente falou, chega, cara, anula esse pergunte aí e vocês têm essa autonomia de... Tipo, você vê que o jogador tá inventando história ali, para, né? É, daí você pode dar o cartão amarelo, né? Porque o cara, o que ele não pode fazer é quando ele coloca o pé de apoio e aí voltar. Aí é paradinha, né? O cara... Foi proibido, né? pode nem parar. Aí já era. Agora, quando o cara fica fazendo uma graça, você pode ver, parou, vai lá dar o amarelo e vai bater de novo, vai bater de novo. Mas o goleiro não pode mais fazer certas gracinhas, né? É, porque antes o cara batia na trave, pegava na rede lá, cara... Aí depois o Mundial acabou tendo essa orientação também. Porque, cara, a gente tenta... Na verdade, a FIFA, ela tenta minimizar os problemas, né? E não criar. Porque quando você vai... Cara, o ser humano é fenômeno, né, velho? Ele sai dando... A gente inventa. O brasileiro é o caso à parte. Mas tu lembra daquele goleiro da Austrália na disputa de pênalti pra ir pra Copa do Mundo? Que ele ficava no meio do goleiro. dançando. Dançando, pulando, não sei o que, fazendo as gracioletes. Deve ter sido por isso que eu quero falar, irmão, não pode gracioletes do goleiro. Não pode. É, porque você tem que limitar um pouco, né? Porque senão o cara daqui a pouco, velho, o cara tá plantando uma danada, tá... Então, tem situações que a gente tem que... Gostava do Iguita. Iguita fazia o escorpião, né? É, o escorpião. Tinha um goleiro também da Holanda, né? Cru. Cru. Lembra que ele entrou só pra pegar os pênaltis? Aí deu certo, né? Depois na outra ele não foi. Não, mas aí não trocaram. Aí ficou... O goleiro antigo. É, tem várias folclores nesse sentido aí. Pô, Claus, obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente, cara. Foi sensacional, ainda mais assim, pô, esse presente aqui a gente nunca tinha ganhado antes, cara. É, uma camisa de árbitro mesmo. É, cara, não sei. Você aí tu usou? Essa aqui eu usei na Libertadores. Nossa, que nada. Pô, mas com todo respeito, isso aqui cabe em tu, cara? Pô, fininho, pô. Por isso que é, é a técnica do daronco lá pra ficar forte. É isso, exatamente. Dá uma apertada, você ainda bota aquele treco no braço desse negócio aí. Bota o controle, bandeira, mais o rádio. Pois é. Você assina pra gente a nossa camisa também? Claro. E, cara, tu usa redes sociais? Cara, eu não tinha rede social. Olha. Aí, agora, depois eu acabei, eu fiz na época da pandemia redes sociais, Instagram lá e Facebook. Aí, quando foi voltar, aí o meu primeiro jogo era no Palmeiras e Corinthians. Falei, ah, vou desfazer. Aí eu fechei lá. Boa ideia. Mas depois, agora, depois da Copa eu abri, cara, e é muito legal, velho. Tem muito retorno positivo, assim. Ah, que bom. E, assim, tem umas restrições lá que você faz, você coloca, cara. Já adianta meio o caminho. E é uma ferramenta legal, cara, porque tem muita gente, cara, que você encontra na vida, assim. Pô, pessoal que fez faculdade comigo. É verdade. Você acaba perdendo o contato. Que é a origem, né? A ideia inicial da rede social. É a ideia inicial da rede social. E, cara, e, assim, eu vejo, assim, o retorno do meu trabalho, cara, muito positivo, muito legal, assim. É uma coisa bacana. E tá seguindo aí. Tamo aí. E como é que é teu arroba lá? Rafael, underline, Klaus, underline. Rafael com PH, né? É, Rafael com PH. E Klaus com C, com K, porque tem também, né? E aí tem uma equipe aí que me ajuda também. É, porque eu vou falar a rede social é um negócio, cara, que pros hábitos, hoje, ainda não. Mas daqui a 20 anos, cara, a gente vai ter uma era que todo mundo vai saber qual é o time de origem dos caras, de coração, né? Porque o cara tinha a rede social antes. O cara postou alguma coisa no meu, moleque, e hoje não tem, né? E vamos ver como é que a torcida vai lidar com isso, porque vai acontecer, né? Antigamente, ninguém sabia nem os times de jornalistas, por exemplo. Hoje todo mundo sabe, né? E com hábitos vai acontecer, porque o cara, que nem você falou, você nunca imaginava ser hábito. Então, tipo, se você tivesse a rede social lá 20 anos atrás, provavelmente você tinha postado alguma coisa no teu time, não sei o quê, e todo mundo ia saber. Então é algo interessante pra gente ver no futuro como é que vai ser. Cara, e assim, até queria agradecer aí a Federação Paulista, né? O Lucas, o Bernardo, o pessoal da assessoria de imprensa lá, que me ajuda muito, assim, nessa parte também das entrevistas, mas também na minha rede social, sabe? Eu sou o maior precavido, assim, pra tomar cuidado, né? Pra as coisas serem bem feitas, né? É rápido internacional, tomar cuidado. Copa do mundo, pelo amor de Deus, né? Copa do mundo. É, porque às vezes, a pessoa gosta tanto de falar, né, e acaba falando umas borrachas de vez em quando aí que não cai bem, né? Não é legal, né? Então a gente tem que ter uma postura, assim, de que a gente possa também aí semear novos árbitros, que a gente, cara, recebo muita mensagem de árbitro que tá começando, de cara que quer ser árbitro só, moleque novinho, pequenininho, assim, de 12, 13 anos, que é o cara que, não, eu quero ser árbitro, cara, é legal, assim, a gente possa inspirar as pessoas aí a seguir essa carreira tão, e essa profissão tão digna. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Ó, vocês que assistiram aí as redes sociais do Cláudio estarão aqui na descrição, é só você descer ali, com um clique só você já consegue seguir. Bom, tá as minhas também, a do Dave, a do Flow Esporte Clube, em geral, tá tudo aqui na descrição pra você seguir, aproveita aí, já dá o like, se inscreve no canal também, beleza? E a gente se vê em algum momento. Em breve. É, em breve. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, até lá. Tchau. 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 Obrigado.